Sem áudio, quando acaba a vinheta... Boa noite, boa noite galera, chegando mais um Na Gringa ao vivo, aqui pra todo mundo, eu e o parceiro Bruno Vaz. Cara, hoje não fico com muita brincadeira não, irmão, sabe por quê? Porque o buraco é mais embaixo, cara, que aqui é pro couro come, o couro come. Apresenta, apresenta pra galera. Galera, com vocês, Ty Conte, a lutadora brasileira de wrestling, né? A primeira. A primeira, né? A primeira, tem só um pequeno detalhe, né? A primeira e única, né? Boa noite, boa noite, Ty, boa noite. É, mas a gente tá falando lá no Brasil, né? Então já é boa noite. 6h15 lá, boa noite. 6h15, São Paulo agora tá um pequeno trânsito na Marginal. Ah, imagina, quase nada. Um mole, duas horinhas pra atravessar ela. Pra poder voltar pra casa. Então, o galera que já tá no Spotify, tá escutando no rádio. Horário do rush. Horário do rush, cara. Horário do rush. Mas muito obrigado pela moral que você tá dando pra gente, cara. O que que é isso? A gente aqui, humildemente, começando, recebendo você. Aham, quando eu cheguei aqui que eu vi esse setup, eu... Uau! Cara tão profissional, tá achando que... E aqui a gente sempre fala assim, ó, o Na Gringa, o público-alvo, é de gente que tá... De gente... Desculpa, viu que vazou aqui? Não. De gente brasileira que mora aqui, mas a grande maioria é que tá no Brasil querendo vir pra cá. Ou então querendo conhecer um pouquinho a cultura. Então não é uma entrevista, é um bate-papo. Porque a gente procura nem conversar antes, né? Pra poder... Pois é, porque eu comecei a falar, ele praticamente falou, cala a boca. Ô, Jorginho, não foi isso não, mano. Cala a boca, a gente conversa depois. Você acha que eu sou doido desse jeito? O marido dela tá aqui, gente. O cara é forte também. Fala assim, eu não tenho nenhum tamanho pra brincar. Não tem, cara. Não tem, não. Foi assim, muito jeito, né? Fala assim, aqui, será que eu poderia falar ao vivo? Não vamos conversar, não. Cala a boca, a gente fala depois. Não, mas a parada do podcast tem que ser assim, né, cara? Tem que ser assim. Porque senão vira televisão e fala assim, ó, a gente vai começar falando da sua vida, que você não fala isso, não fala aquilo, você quer que não fale alguma coisa, você quer que fale alguma coisa. Ah, o que você não quiser falar, você não vai falar, né? O que você quiser falar, obviamente, você vai falar. Então é isso, a gente quer saber de você, cara, como que até chegar no que a gente vai explicar pra quem não te conhece, o público, como é que foi sua vida, por que que você veio pra cá e, principalmente, por que que você, assim, enveredou pra essa carreira, onde que nasceu isso, conta tudo. Tá preparado pra ficar aqui por cinco horas? Então, mais ou menos três horas. A decisão vai começar. É porque a gente começa a monetizar no tweet com duas horas, então até duas horas. Aí, ó, tá vendo lá, não vai aprendendo. Até duas horas a gente tem que agarrar todo mundo aqui. Aí, às vezes, não tem assunto, Marquito, uma hora e cinquenta e oito, uma hora e quando ela fala, pergunta mais alguma coisa, entendeu? Vai inventando, vai inventando, eu gosto de falar, então. É isso aí, fique tranquilo. A gente vai ficar bem, eu gosto de falar. Fique tranquilo. Tá de boa? Agora tá bom. Cara, minha vida é bem louca, tipo, bem louca. Eu nasci no interior do Rio, divisa, assim, com o Espírito Santo, bom Jesus de Itabapuana. Provavelmente ninguém conhece. E olha que nós rodamos o Brasil todo, cara. Eu não conheço, não, velho, cara. Eu nunca nem tinha escutado falar da nossa cidade, hein? O Jorge resgatou. E aí, com os meus dois anos, mais ou menos, meus pais se separaram e tudo mais, e minha mãe voltou pro Rio. Sim. E eu fui morar em São Cristóvão, na Barreira do Vasco. Sempre morei dentro de comunidade, até meus 12, 13 anos de idade. E a minha mãe sempre foi muito rígida, porque morando dentro de comunidade, menina, tenho uma outra irmã mulher. Então, assim, a gente não podia ficar na rua, não podia fazer nada. Era trabalhar, era estudar, brincar um pouquinho, hora marcada, pum, saí. E aí, uma das minhas opções pra fugir de tudo, assim, da vida ruim e tudo mais, foi o esporte. E aí eu comecei no judô muito cedo. E me apaixonei pelo esporte, pela luta. Minha mãe queria que eu fosse modelo, minha mãe nunca aceitava, que eu queria lutar. E meu padrasto me ajudou bastante nessa caminhada. Me levava escondida e tudo mais. Muito cedo, quantos anos? Eu comecei na ginástica olímpica, na verdade. Eu devia ter uns sete anos. E aí, logo depois, eu migrei pro judô. Fiquei um pouquinho na ginástica olímpica e migrei pro judô, porque eu não gostei da ginástica. E aí, aos meus 11 anos, eu entrei pra seleção brasileira de judô e comecei a levar como profissional. Vivei a vida como profissional. O judô pagou pela minha escola, a minha faculdade. Depois que eu já tava maior, tipo, eu passei pra... Eu queria cursar direito, fiz faculdade de direito e o judô que pagou, porque a gente não tinha condições, minha mãe não tinha condições de pagar a escola. E aí, eu comecei judô no Vasco da Gama, dentro do clube, porque era perto da comunidade que eu morava. Sim. E aí, comecei lá, fiquei lá por anos. Estudei na escola. Eu era a única mulher da escola. Estudei com todos os jogadores de futebol e tudo mais. Filipe Coutinho, tipo, um monte de menino conhecido. E aí, levei minha vida de judoca. Fui estudando e vendo o que ia dar, porque a vida no Brasil, adolescente, nova. Minha mãe e meus pais não tinham condições. Então, tive que me virar. Saí de casa muito cedo. Devei ter uns 16 anos, de 15 pra 16, quando eu resolvi, assim, tipo, dar um jeito. E fui me virando. E até que eu fui morar com uma amiga, já era mais velha, consegui minha bolsa da faculdade em Copacabana. E aí, a gente dividiu um apartamento e fui morar em Copacabana com ela. As coisas já estavam melhorando. Eu passei por um estágio numa multinacional super legal. Então, as coisas já estavam melhorando. E aí, o Jorginho me deu um pé na bunda. Puta, que... Sempre raspa na gente, né? Cara! Sempre chega numa... Não, eu vou falar pra vocês. Assim, me deu um pé na bunda bonito. Nessa época, logo quando você entrou na faculdade. Já estava na metade da faculdade, vai. E aí, ele resolveu que ele queria curtir a vida dele e me deu um pé na bunda, né? Então, o Jorginho, vida louca. Vida louca, quis aloprar. E a Thay, estudando, trabalhando, sofrendo, chorando. Exatamente. É, entendi. E aí, eu era super nova. Isso foi em 2015. Eu sou ruim de matemática, não vou nem fazer conta. Mas eu devia ter uns, vai, 18 anos? Mais ou menos. Whatever. E aí, eu estava assim, fiquei mal. Estava muito, muito mal. Fiquei, assim, uns três meses bem... Sofrida. Sofrida. Assim, na sofrência. Lá em Minas, a gente fala sofrida mesmo. Isso aí, ouvindo sertanejo. É mesmo? Para ficar pior. Aí, estava sofrendo de verdade. O que é isso, cara? Carioca, escutando sertanejo. É Jorginho. Vai ficar pior. Jorginho fez o estrago. Vou ruim, vou ruim, vou ruim. Vou falar não que for ruim. Que música você escutava sofrendo, assim? Ah, toda que me fazia chorar. Qualquer uma. Tinha... Brune Marrom. Falava assim, ah, não, estou sofrendo de amor. E isso... Eu estava escutando. Era isso e pagode. E aí, eu lembro que teve um dia que eu estava mal. Assim, logo do outro lado da minha rua, só atravessar, tinha um McDonald's. E aí, eu estava mal, não comia. E aí, morava com essa amiga e minha amiga. Vai comer, garoto. Vai comer que você vai ficar feliz. Falei, vou no McDonald's. Eu estava com roupa de dormir. Aí, atravessei. Estava indo no McDonald's. Aí, passa um cara e fala uma gracinha que eu não entendi muito bem. Com sotaque e tudo mais. E aí, fala, nossa, você é muito bonita. Vamos fazer umas fotos? Aí, eu mando ele para a casa do cacete. Porque eu estava irritada, chorando, triste. Não dei confiança. Mas não bateu no cara, né? Porque eu podia ter mais disso. Pelo menos o cara pegou um boi. Exatamente. Se não ia apanhar. E aí, ele continuou insistindo, me seguindo. Eu falei, puta, que cara chato. E aí, ele falou, não, eu sou fotógrafo. Estou dando em cima de você. E assim, com um sotaque muito forte. Ele não era brasileiro. Falei, tá bom, cara. Ele me deu o cartão. Foi embora. E aí, depois de um tempo, eu botando roupa para lavar. Achei o cartão. E já estava me sentindo melhor. E queria irritar o Jorginho, óbvio. Resolvi que eu ia fazer as fotos. Olhei o site. Vi que o site era real. Que o cara, e por coincidência, ele era fotógrafo de jiu-jitsu. Falei, cara, não é possível. Isso é um sinal, né? É por aqui que eu vou. É o sinal que o Jorginho vai voltar, né? É o sinal. O cara era fotógrafo de jiu-jitsu? De jiu-jitsu. E ele fazia foto de meninas, assim, de biquíni e tudo mais. Mas o forte dele, o que ele amava fazer, era jiu-jitsu. Ele não me conhecia. Ele não sabia quem eu era. Foi, assim, super coincidência. Mas você não foi num McDonald's, assim, de kimono, que chama, né? Não, não. Não, não. Tava de pijama. Não é possível, cara. Sério, foi, assim, foi muito louco. Quando tu escuta o resto, tu vai falar, ah, mentira. Eu acredito que é Deus mesmo, mano. Pois é, com certeza. Tinha que ser, tinha que ser. E aí, eu mandei e-mail, pedi desculpa, né? Falei, pô, cara, desculpa, te xinguei e tal. Se você ainda quiser fazer as fotos. Mas eu não te bati, né? Se você quiser fazer as fotos ainda e tal. E aí, o cara se tornou, assim, um super amigo meu. A gente foi fazer as fotos. Ele foi, a namorada dele era maquiadora na época, que me deixou mais à vontade. E aí, primeiro, a gente fez umas fotos de biquíni na praia. E a gente sentou no Bibi pra comer e começou a conversar. E aí, eu falei, caraca, eu vi que você fotografa jiu-jitsu e tudo mais. Começamos a conversar. E eu falei, mentira. Eu falei, sou faixa preta. Na época, era faixa marrom. Sou faixa marrom e tudo mais. E aí, ele falou, cara, vamos treinar. E aí, começamos a treinar. Ele que foi me tirando, assim, um pouco do buraco. Ele e a namorada dele e tal. E aí, eu fui conhecendo umas pessoas ao redor, que eu não conhecia ninguém com a Pacabana. E aí, ele teve a brilhante ideia de fazer umas fotos diferentes. Tipo, igual da Kira Grace, mais ou menos. Que era mais sensual e de kimono. Aí, eu falei, ah, cara, eu não vou fazer isso. E ele ficou enchendo o saco. Ele falou assim, cara, vamos fazer. Eu liguei pra minha mãe. Eu falei, pô, mãe, o que você acha? Ela, paga suas contas. Você não mora comigo. Ela, se você quiser, você é adulta. Eu só esteja preparada, porque pode ser que vai ter gente que vai criticar. Ele, ah, quer saber? Vou irritar o Jorginho e vou fazer. Cara, ó, ó. Já comecei... Não tem dez minutos. Ela já falou o nome do Jorginho umas quinze vezes. O Jorginho é a inspiração da carreira dele. É a inspiração. É a inspiração de tudo, né, Jorginho? Depois, o Jorginho tem que participar um pouquinho aqui. Ela não vai ligar pra ninguém. Nós vamos pôr o Jorginho aqui. Não, hoje não tem nada. Hoje é o Jorginho que participava. E aí, eu fiz as fotos. Aí, esse meu amigo falou assim, ó. Vou te dar 24 horas. E você vai explodir na internet. Que não sei o quê. E vai aparecer oportunidade boa. Eu falei, exagerando, né? Eu falei, tá bom, vamos lá. Não deu o outro. Eu não mexi com rede social, nada disso. E aí, no dia que ele postou, eu ganhei dez mil seguidores. Eu falei, caraca, que isso? Que não sei o quê. E comecei a ganhar umas coisas. Mandarem coisas pra mim. Que não sei o quê. Até que surgiu. Ele falou que entraram em contato. Alguém entrou em contato com ele. Que era uma oportunidade. Pra uma empresa nos Estados Unidos. E eu sempre brinco que eu achava que era prostituição, né? Porque tá saindo do país. Eu, leiga. Não sabia de nada. Nunca te escutava falar. Falei, vou nada. Quero saber disso, não. E aí, ele falou, não. Vamos saber. Vamos saber o que é e tudo mais. E aí, eu resolvi aceitar e ver o que era. E era um teste, um tryout pra empresa. Pra uma empresa de wrestling nos Estados Unidos. O que eu não sabia o que era. Só que aí, eu conhecia um menino. Não pessoalmente, assim. Ele tem um nome no Brasil. A família dele é muito respeitada. No meio da luta. Que ele tava contratado nessa empresa. E eu entrei em contato com ele. Pra saber se era real e tudo mais. E quando eu vi que a oportunidade era boa. Eu falei, vamos fazer. Só que como eu não entendia. Ah, e nesse meio tempo, óbvio. O Jorginho resolveu pedir pra voltar, né? Falou, mano. Ela tá ficando muito famosa. Isso iludiu. Deixa eu segurar aqui. Deixa eu dar uma amarrada. Foi, não é? Pediu mesmo, Jorginho? Não, peraí. Foi antes ou depois do convite? Ah, foi depois das fotos. As fotos funcionaram. Ah, tá. Entendi. E o objetivo das fotos foi esse. Ela alcançou o objetivo. Mas antes do convite de vir pra cá. É. Convite. Fiz. É, é. Significativa observação. É. E aí, a gente. Eu resolvi vir. Fiz o teste. Eram três dias de teste. Aonde? Em Orlando. Em Orlando mesmo. Eles têm um... A empresa tem uma sede em Orlando. E eu nunca tinha vindo pra cá. Eu viajava. Já tinha viajado internacionalmente pra lutar representando o Brasil. Mas nunca tinha vindo pra cá. Mas explica antes que teste. Como é que é o teste? O que que é isso? Então, é um teste. Eles chamam de try out. De três dias. Sim. Que pra chegar nesse teste, assim, muitas pessoas trabalham por anos e anos e anos pra conseguir uma oportunidade de fazer parte desse teste. Eu não sabia nem o que eu tava fazendo. Tipo... Vamos explicar assim. É luta livre. Luta livre. Luta livre. Antigo telecate no Brasil. Aham. Aham. É uma luta com script. Aham. Tudo certo? Tô fazendo alguma coisa. Tudo certo. É uma luta. É uma luta com script. Aham. Mas é luta mesmo? É. Porrada mesmo? Cara, se eu te falar que eu tenho três hernias nas costas, duas no pescoço, chego em casa toda roxa. Porque o telecate, ele é brasileiro, né? A luta livre. Aham. É porque... Aham. Eu não vou mentir. Eu comecei nesse mundo tem quatro anos. Aham. Então, assim... Eu não assistia no Brasil. Eu não sei nada do telecate. Absolutamente não. Se tu me perguntar o nome de uma pessoa... Não, eu também não sei não. Eu sei do Ted Boy lá, né? É, os mais famosos. Ted Boy e Marina. É, sim, sim. Que aparecia assim. Mas eu nunca assisti. Não, mas eu lembro dele por causa dos trapalhão. Não é por causa da luta livre. Não é por causa da minha época, não. Não é, não. Mas é porque no Brasil não é difundido, não é? Não é um esporte que a galera acompanha mesmo, igual aqui nos Estados Unidos. É diferente. Até falando que ela veio da luta, que ela usou o judô pra fazer tudo na vida dela. Realmente é uma guerreira, porque no Brasil não tem incentivo nenhum pra esporte. Não, não tem nada. Pra nada. Quem sai de lá pra algum lugar é porque realmente é diferenciado e correu atrás. É isso aí. É realmente assim. Eu passava dificuldade mesmo no Brasil. É porque hoje as pessoas olham a minha vida e acham que eu sempre tive uma vida boa e tudo mais. Mas eu passava dificuldade. Tipo, eu fazia estágio. Literalmente tomou porrada mesmo, né? Muito. Mas tem muita... Fora as do Jorginho, né? Não, nele eu bati. E assim... Essas brincadeiras ali em casa também não funcionam, não. A minha esposa também é campeã de judô, mano. Brasileira. A Thais é, velho. Ah, mentira. É, eu não posso brincar com ela. É verdade. Como assim a gente já se conhece? Jorginho, eu te entendo, cara, perfeitamente, mano. Eu tenho uma lutadora de judô em casa também. Sério, mano. E além de tudo, ela é maior que você, né? Além de tudo, ela é maior que você. Mas ela ser maior que eu não é vantagem nenhuma, né? Eu tenho 1,66m, né? Então, assim, não tem vantagem. Qualquer uma é maior que eu... Caraca, que irada. Agora eu quero conhecer ela. Estou me convidando. É, você vai ver. Você vai ver. Acho que vocês vieram na mesma nave para a Terra. Você vai ver, Jorginho. Nós vamos combinar uma pizza. Você vai ver. Vai ficar nós dois conversando e as duas se entendendo. Pô, muito bom. Maneiro. Maneiro. Mas, beleza. Aí você chegou, para a galera não perder. Chegou o teste difícil para caramba e tal. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Então, só para a galera entender. Um teste para luta livre. Você saiu do Brasil. Nunca tinha escutado falar de luta livre. Não. Veio para cá para fazer um teste de luta livre. Na verdade, a minha cabeça era. Estou me formando. Estava quase me formando. Capaz de eu me formar. Não consegui um emprego na minha área. Não era a minha prioridade. Minha prioridade era o esporte. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha que estudar. Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Sim. E aí, eu queria prestar concurso para ser delegada. Não gostava. Não queria ser advogada. Nada disso. E, assim, nada a ver com a minha vida profissional. Que era ser atleta, né? Então, acabava que eram duas coisas, assim, completamente diferentes. Que eu tinha que dar um jeito de fazer funcionar. Porque eu precisava. Eu não tinha opção. Eu precisava fazer estágio. Eu precisava treinar. Eu precisava estudar. Porque, senão, eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Eu não tinha dinheiro para comer. Sim. Era, tipo, apertado e corrido. Então, quando a oportunidade apareceu, eu falei. Eu vou tentar. Porque é uma oportunidade de vida. Que, assim, vai mudar tudo. Mas, eu nunca tinha planejado. Nunca tinha pensado. Nada. Simplesmente surgiu. E, aí, quando me chamaram para fazer esse teste, esse amigo que estava aqui, eu pedi uma... Não amigo, né? Esse conhecido. Eu pedi umas dicas. Ele me ajudou, assim, um pouco. E, aí, eu vi. Eu vi, só que eu não sabia o que eu estava fazendo. Quando eu cheguei, eu vi um monte de mulher, um monte de gente. Eu falei. Cara, é uma competição. Eu encarava como o meu mundo. Eu falei. É uma competição e eu quero ganhar. E, aí, eu só dava o meu melhor. Porque era teste físico. E, eu não falava nada de inglês. Absolutamente nada. Só a idade que eu não peguei. Você chegou aqui com... Quando eu cheguei para fazer o teste, eu tinha 20. 20. 20. Tá. E, aí, foi fevereiro de 2016. 16. E, aí, o teste foi, assim, maior loucura. Porque eu não conseguia me comunicar com absolutamente ninguém. Ninguém. Tinha um brasileiro traduzindo um pouco para mim as coisas. As partes mais importantes. E, eu lembro que eu olhava e eu tinha que ficar para trás na fila. Porque eu tinha que ver o que estavam fazendo para eu fazer depois. Porque eu não conseguia entender o que estavam me pedindo. Só que, quando eu coloco coração nas coisas. Quando a gente coloca coração e a gente quer. Meu filho, a gente vai. E eu olhava. É a competição. Eu quero ganhar. Eu não sabia nem o que eu ia ganhar. Eu só sabia que eu queria ganhar. E, aí, no primeiro dia do teste, era o dia inteiro. A gente parava para o almoço e depois a parte da tarde. Eles me falaram que eu seria contratada. Só que, assim... Eu ainda não estava entendendo muito bem. Contratado para quê? Tipo, o que vai acontecer? O que eu estou fazendo aqui? E, aí, eu lembro que um dos meninos falaram. Ah, significa que você ganhou. Eu falei. Mas, ainda tem mais dois dias. Significa que você ganhou antes de acabar. Eu falei. Porra, deve ser boa mesmo. Deve ser boa. Mas, aí, os outros dois dias. Como a gente nunca tem certeza de nada. A pessoa só falou comigo. Eu falei. Vou dar meu melhor. E, aí, foi. E, aí, depois do terceiro dia que eu estava voltando para o Brasil. Só lembrando que aqui é um esporte que tem muita audiência. E a galera consome. Muito. Aqui é a galera curte mesmo. É a maior loucura. Porque eu não entendia. E, assim, a gente não tem tantos fãs no Brasil. Mas, depois que eu vim para cá e comecei a trabalhar com isso. São poucos. Mas, eu vou te falar. São muitos, muito fiéis. Tudo que tem... Poucos? Que poucos aqui? Tipo, 40, 50 mil curtidas na foto. É pouco? Mas, eu vou te falar que o meu público maior é americano. Então, mas são... Ah, você fala poucos brasileiros. Poucos brasileiros. É. Entendi. E daí, eles... Mas, assim, são fiéis, cara. Qualquer coisa que eu coloco, eles fazem... Eu sempre ganho a enquete. Eu sempre sou a mais falada na internet por causa deles. Assim, eles são bem engajados, sabe? É bem legal. E aí, depois do tryout, que eles me falaram que eu passei, me falaram... O meu sogro mandou aqui... Bruno, lembra que seu sogro é faixa preta, terceiro grau. O meu sogro também foi campeão. Ah, calma aí. Muitos anos em Belo Horizonte, só que... Da época lá do Miguel lá, mano, que era parceiro dele lá. Aurélio e Miguel. É. Ô, peraí, a gente tem alguma conexão. Eu tenho certeza que a gente se conhece. Não, ó. Além de eu não poder mexer com a minha mulher, tem o meu sogro ainda. Que se eu mexo, eu apanho dela e depois ele vem me baixo também. Certeza que a gente deve ter muito amigo em comum. Certeza, absoluta. Ah, com certeza. Porque eu ia muito pra BH treinar no Minas Tênis Clube. Eu tinha uns amigos lá. Ah, então, mano. Ela deve conhecer ela. Deve, deve, deve. Certeza. A você conhecer, manda mensagem aqui, mano. Ô, muito legal. Legal. E aí? E aí... Tô perdida. É, eu te cortei. Não, de boa. Não tinha muito fã brasileira, aí você voltou a falar do tryout. E aí, depois do terceiro dia, eu tinha que voltar pro Brasil. Carnaval no Rio, né? O bonitinho ali que se deu bem. Quando eu tava aqui. Ele tava solto. Tava lá. Tava igual o Pinto no lixo no Rio de Janeiro, hein? Não é? O Jorginho luta também? Luta. Luta. É, mano. Aqui é o Jiu-Jitsu. É, mano. É baixo a Brajudo também. Que isso, mano. A sala tá complicada aqui hoje. Manda embora. Manda assistir lá na outra sala. Não, mano. Vai lá. Hoje não pode. E aí, quando eu voltei, eles falaram que iam arrumar uma professora de inglês pra mim, pra eu já ir treinando e tudo mais. Só que todo esse processo demorou oito meses. E assim, eu não sabia se ia rolar, se não ia rolar. Você fala por causa de documentação? Documentação. Visto. Tudo. Assim, eles entraram em contato. Tudo demorou muito. E aí, eu não queria desistir da minha vida sem ter certeza do que ia acontecer aqui. Então, eu continuei na faculdade. Continuei estudando. Só que já tava fazendo as coisas assim, um pouco meia boca. E aquilo já não tava me agradando. Ansiedade. Porque minha cabeça já tava em outro lugar. E aí, eu resolvi trancar a faculdade. Seis meses. Logo quando tava faltando seis meses. E aí... No nono período? Eu fiz até o oitavo. Oitavo. Seis meses pra vir, né? E aí, eu falei, cara, vamos ver o que vai dar. E comecei a juntar dinheiro. Trabalhava com um evento, fazendo evento. Pra poder guardar dinheiro pra vir. Porque eu não tinha dinheiro pra guardar. O que eu conseguia fazer era pra me sustentar, pra sobreviver. Então, eu comecei assim, fazer tudo que eu podia fazer pra guardar dinheiro pra vir pra cá. E falei, vamos ver o que vai dar. E aí, eles foram entrando em contato. E às vezes, ficavam dois, três meses sem mandar um e-mail. E aquilo me deixava louca. E aí, quando mandaram, foi assim, ó. Passagem, hotel, com tudo pronto. Meu visto. Eu falei, caraca, tá acontecendo. Tô indo, mãe. Tá acontecendo. Foi tudo muito louco. Porque eu não falei pra ninguém. Até ter certeza. Então, assim, do nada. Foi, acho que, questão de menos de um mês. Tô indo. Tchau, gente. Tô indo embora. E aí, quando a gente chegou aqui, foi aquela loucura. Sem saber nada. Sem saber ainda o que eu tava fazendo. A gente, você e o Jorginho. Sem saber o que eu tava fazendo. O que ia acontecer. Ainda não entendia nada de luta livre, de wrestling, nada. Achava que eu entendi, porque eu assisti na televisão algumas vezes. Só que assim, não tinha noção nenhuma. Hoje eu te digo que eu não tinha noção nenhuma. E aí, a gente ficou um mês num hotel, que a empresa pagou e tudo mais. Só que aí, eu tinha que ter o meu social security pra poder receber. Sim. Ah, óbvio. Do jeito que eu sou sortuda. Deu ruim no número do meu passaporte. Atrasou. E meu dinheiro tinha acabado. Porque eu já não tinha muito. E eles não podiam te pagar. Não podiam me pagar porque eu não tinha meu social. Eu lembro... Mas você veio pra convite de trabalho deles, então? Deles. Deles. Eu vim com tudo certinho. Só que o social, eu só conseguia aqui. Ah, aqui. Verdade. Tem que tirar aqui. Tem que tirar aqui. Entendi, entendi. Então, tipo, esse meio tempo, eu tinha que sobreviver com o dinheiro que eu tinha. Só que com dólar, real. E eu não ganhava nada. Não, não fala isso não, filho. Não fala isso não. Não lembra essa conversa. Dá ruim, dá ruim. Nossa, pelo amor de Deus. Hoje tá pior ainda, né? Meu Deus do céu. Quatro anos atrás ainda. Hoje ainda tá pior. Hoje tá pior. E aí, juntou o que eu tinha. O Jorge vendeu o carro. Juntou o que ele tinha e a gente veio. Só que assim, deu ruim. E a gente chegou num momento que hoje a gente dá risada. Mas na época não foi engraçado. Eu lembro a gente dentro de um fast food, contando moeda. Falei, caraca, a gente tem que comer hoje. Tipo, a gente tinha o café da manhã do hotel. Que eles pagavam o hotel. Eles pagaram o hotel. Então assim, a gente ia pro café da manhã e a gente comia tudo que a gente podia. E no último dia que a gente tava no hotel, a gente descobriu que tinha lanche da tarde. Cerveja, vinho, cachorro, tudo de graça. Eu queria me matar. Você queria comer tudo que você não comeu, né? Queria me matar. Último dia saindo do hotel. Pelo amor de Deus, cara. Mas assim, foram coisas engraçadas. Mas assim, que marca, né? Eu lembro da gente contando moeda pra poder comer e fazendo a conta. Comprando comida congelada de um dólar pra poder comer e tal. Até porque a gente não sabia quando ia sair o social. Mas depois disso, graças a Deus, tudo melhorou. E aí foi só melhorando, graças a Deus. E aí a gente conseguiu. A gente alugou o apartamento, comprou o carro. Não, aí com o social muda a vida, né, mano? A vida dá mudada. Além de tudo, ela tinha um salário pra receber. Os atrasados. Os atrasados que estavam parados, que só podia ser pago no social. E aí deu bom, aí deu bom, depois deu bom. Aí as coisas foram melhorando. E aí foi muito engraçado. Porque assim, o primeiro ano, o primeiro ano de América, é a hora de quebrar a cara. É a hora de aprender. Sem inglês. Sem saber o que eu tava fazendo. Graças a Deus, assim, eu tinha um emprego. E eu não precisava, tipo, me preocupar com isso. Ah, como que eu vou pagar a conta? Porque eu sabia que meu dinheiro ia estar ali. Mas assim, a ralação do emprego, eu também não tava preparada. Mentalmente, assim, fisicamente, eu tava pronta. Mas mentalmente, eu não tava pronta. Não tem como se preparar mentalmente pra uma coisa que tu nem sabe o que é. É, tem que viver mesmo. E aí foi assim, foi pedrada. Foi loucura o primeiro ano. Foi sendo enganada, comprando carro, o carro estragando. Ah... Tendo que ficar... Conta, pode contar. Nessa parte eu dei sorte, cara. É aqui, que o Getúlio me ajudou demais. Mas todos os meus amigos tomaram uma pernadinha no carro. Cara, a gente tomou, a gente tomou uma volta. Assim, bonita. É, de quanto? Eu não lembro quanto foi o carro. A gente comprou o carro, a gente não tinha muito dinheiro na época. É porque a curva de aprendizado aqui, ela é cara e é em dólar, né, mano? É, pois é. E assim, ainda era parte do dinheiro que, tipo, a gente tinha que comprar um carro logo depois que entregasse o carro alugado. É porque aqui não tem como ficar sem carro. Não tem como. E eu não dirigia. Não, pfff. Pensa. Pensa que foi assim. Eu comecei a minha vida na América com 21 anos. E hoje... Exatamente. E aí eu lembro que a gente comprou um carro, foi super barato. Não lembro se foi nem 4 mil. E aí o carro parou de funcionar, assim, dois dias depois. E a gente não tinha mais dinheiro. E aí o que a gente fez foi que a gente tentou ainda, o carro de vez em quando funcionava. Até que a gente desistiu. A gente comprou uma motinha. Uma cinquentinha. Pra eu poder conseguir chegar no trabalho. Porque eu não morava longe do trabalho. Aonde que era aqui em Orlando? Que vocês moravam e o trabalho? Pô, eu não vou saber te responder essa pergunta, não. Porque eu sou muito ruim. Ah, não. E também tem pouco tempo que você tá aqui, né? Então assim... Pô, você pode falar... Saber falar onde você morava, né? Tem só 6 anos que eu tá aqui. Eu não vou mentir. Eu não sei sair de casa sem GPS até hoje. É mesmo? É, eu sou assim, bem lerda pra isso. Porque aqui também é tudo igual. Não minto. Não tem tanto de defender, mas não tem gente. Não tem gente não, tá? Assim, muito ruim mesmo. E aí a gente ficava andando de motinha, de cinquentinha. Eu na garupa, com a minha mala, porque eu tinha que viajar de mala. E ele pilotando, assim, durante um tempão até a gente conseguir juntar dinheiro pra comprar um carro novo. Não viajar por causa dos eventos, por causa das lutas. Eu viajava com o pessoal, tipo, porque eu não dirigia de qualquer maneira. Então, tipo, eu ia de carona. Sempre. Dividi, juntava quatro, dividia a gasolina. E o pessoal dirigia e eu ia de carona. Mas ele tinha que me buscar na casa das pessoas. E, tipo, eu tinha que trabalhar, tipo, pra treinar. Porque dia de semana eu treinava, final de semana eu viajava. Então, assim, foi uma loucura. E ninguém vê esse lado. Ninguém sabe dessa história, né? O pessoal vê o lado bom. É, já vê a fama, dinheiro, América, dólar, carro convencível. Pois é. Mas no começo eu perdi. Mas não vê a motinha, né? Ou, eu lembro, chovendo. Um frio do caramba. Aqui, janeirão, dezembro. Não, dezembro, frio. Porque, assim, eu sou do Rio, né? Então, qualquer coisa é frio pra mim. Sim. Mas tava, assim, frio absurdo. Chegando de viagem duas, três horas da manhã, naquela motinha. Com mar... Nossa! Pelo amor de Deus. Mas valeu a pena, né? Valeu. Eu faria tudo de novo. Agora aqui, eu queria entender, cara. É uma liga? Ela é estadual? Desculpa, eu sei que é muito famosa. Primeiro, eu sei que você é muito famosa aqui. E o esporte também. Mas eu não conheço o esporte, assim. Sabe? Só que todo americano gosta, cara. Todo mundo assiste. E eu não entendo. É muito popular. É estadual? Ele é nacional? Tem uma liga estadual? É liga que fala? Ó, é uma loucura. Eu vou tentar explicar, vai. Eu sou muito ruim de explicar. São empresas. Existem as empresas pequenas e as maiores empresas. Sim. A maior empresa do mundo de wrestling foi a que eu vim pra cá contratada. Eu já não trabalho pra ela. Que chama WWE. E a maior empresa, assim, do mundo. Se eu não me engano, a WrestleMania, que é o maior evento pay-per-view da empresa, é o sétimo maior evento esportivo do mundo, né? Sexto. Sério? Sexto maior evento esportivo do mundo. Então, assim, eu não tinha noção disso. A empresa, assim, é bilionária. É muito grande. A gente não tem noção do que é. E aí tem as empresas pequenas. Porque como aqui isso é muito grande e muito famoso, existe, assim, o pessoal que começa a treinar em casa. Sim. E tem escolas em cada esquina. E aí você vai lutando por oportunidades. Tipo, existem umas empresas medianas que já tem um pouquinho mais de nome. Então, tem, assim, umas cinco, seis empresas nos Estados Unidos que são as maiores, assim, mais conhecidas. Mas nenhuma chegava no nível da WWE. Entendi. Nenhuma. A WWE era, assim, a maior do mundo disparada. É tipo UFC e Bellator, né? Cara, exatamente. Como isso? Como isso? Só que, assim, o Bellator ainda está um pouco mais próximo do que as outras estariam aqui nos Estados Unidos. Até que apareceu, vou chegar lá pra não ir pulando. Tá. A empresa que eu trabalho hoje. Mas a gente fala disso depois, porque a história ainda é muito longa. É, tem só... Tem só... Quanto tempo a gente tá aí? Ei, tá tranquilo. Depois de dois em um, cara, duas horas em um minuto, aí a gente tá liberado. Mas foi pedreira. Tipo, primeiro ano, até conseguir entender o que eu tava fazendo. Porque, assim, eu achava que a gente chegava e a gente treinava aquela luta por dias, por semanas, pra poder fazer uma apresentação. E não é isso. Eu não entendi o que era o wrestling. Quando eu olhava na televisão, quando eu assisti que eu tava vindo pra cá, eu conversava com ele e falava, vou tirar isso de letra, porque eu tenho o meu background de judô, de arte marcial. Eu sei fazer tudo isso que elas estão fazendo. Eu vou treinar essa luta por semanas e vou me apresentar. Essa era a minha cabeça. Só que não é assim. Wrestling, assim, primeiro, eu tinha que aprender a falar inglês, porque é comunicação. A gente tá se comunicando o tempo inteiro na luta e você tem que saber improvisar. Porque é muita improvisação. Muito improvisação. Então, assim, o meu corpo já tava habituado a me mover. Tipo, eu entendi a linguagem corporal. Mas o wrestling em si, eu não sabia ainda. Não entendia. E as meninas falavam o nome de um golpe, alguma coisa. Como que eu ia saber? E muita coisa é improvisada ou é tudo 100% ensaiado? Não, é muita coisa é improvisada. A gente não senta e, tipo, a gente não vai, não ensaia a luta. Não combina a luta, né? Não combina tudo, assim, sabe? É uma história. Quando eu aprendi nadar da mulher na minha antiga empresa, eu estudei. Assim, a gente acha que é só treinar o físico. Não, eu estudei. Eu tive aula. Eu tive aula de aprender a falar. Eu tive aula de teatro. Eu tive aula de psicologia da luta. Porque não é só uma luta. Não é assim, ah, eu quero fazer esse movimento, esse movimento, esse movimento. Não. É assim, você tem que sentar e estudar. É como se fosse uma faculdade. A gente aprendia sobre a psicologia da luta. Então, cada movimento, cada coisa que a gente faz, tem uma história. Por que eu estou fazendo isso? Ah, porque ela vai reagir dessa maneira. E aí, no final da luta, a gente volta para a história do começo. Existem partes da luta. Tipo, o começo a gente chama de shine, que é quando o babyface, que é o bonzinho, está subindo. Óbvio que existem as exceções, mas essa é meio que a receita de bolo. E aí, o shine. E aí, depois a gente vai para o cut-off, que é quando o mal, que a gente chama de heel, faz um corte com alguma coisa ilegal, sujo, que a gente chama, no caso. E começa a parte dele. Depois, o comeback, que é quando o babyface, o bonzinho, tipo, vai lutando, vai lutando, tipo, vai conseguindo, conseguindo, conseguindo. E até que ele dispara. É como se fosse a história de um filme. Eu assisto muito filme para ter inspiração e ter ideias para conseguir colocar lá, entendeu? Entendi. É muito louco, assim. As pessoas não sabem tudo o que tem por trás do Wesley. Não é chegar ali e fazer um monte de movimento e acabou. Não, mas tem também umas palhaçadas, assim, tipo, já tomou umas porradas que não era para tomar, a galera dá uma... Hã? Os bastidores. Ô, querendo ou não, assim, é um esporte de contato. As pessoas perdem a cabeça, acidentes acontecem. Tem umas coisas na maldade, então. Você já ficou com raiva e falou assim, não, agora eu vou descontar. Ô, pois o quê? E sentou a mão mesmo? Ó, a gente tem umas regras, vai. De vez em quando, eu sou muito assim, porque eu luto, eu treino MMA também. Então, assim, é difícil para mim. Eu estou treinando MMA num dia e aí no outro dia eu tenho que treinar o wrestling. E é completamente o contrário. No MMA eu estou treinando para te matar mesmo, para te machucar. Vocês entenderam? E no wrestling eu tenho que treinar para não te machucar, mas para parecer que eu estou te machucando. Então, assim, a minha cabeça fica confusa. Sim. Entende? Então, às vezes, quando eu me empolgo muito, às vezes acontece. E não só comigo, com todo mundo, acidentes acontecem. É um esporte de contato. Sim. Entendeu? Então, assim, às vezes, quando tu pega um pouquinho mais forte, eu consigo perceber. Eu pô, foi mal. Desculpa. Na hora. Mas aí tem gente que vai dar de volta. Eu dou de volta. Me pegou forte, pode me dar de volta. Eu dou de volta. Não tem perdão, não. Eu aceito a desculpa, mas tu vai tomar de volta. Entendi. Entendi. Entendeu? E aí, são coisas que acontecem. E aí, depois da luta, a gente conversa. Pô, isso pegou assim, isso foi assim, isso foi... Sabe? Mas aí fica tudo bem. Ninguém briga, discute por isso. A gente faz até piada. Pô, a gente fala saco de batata. Você está fazendo saco de batata hoje, que não sei o que lá. Mas acontece, porque é um esporte de contato. Não tem como não acontecer. Mas a decisão de quem ganha e perde? Tudo é decisão do produtor, né? A gente tem produtor para a luta, vai. As lutas, eu faço muito agora na empresa, que eles falam Dark Match, que é mais para o YouTube, não é para a televisão. Tá. Ao vivo, né? E aí, a gente chega lá, aí tem a luta, eles te informam com quem você vai lutar. E aí, chegam e falam, ó, essa luta, seis minutos, Tainara ganha, a gente quer a luta, vai, 90 a 10 para Tainara. E aí, a gente pergunta, você quer alguma coisa específica? Se não é uma história muito específica, se a gente não está no meio de uma história para a televisão, a gente não tem tanta instrução. Então, a gente consegue usar a nossa criatividade, eles deixam a gente mais livres para criar. Você já ganhou uma luta que era para perder? Não, isso... Não. É, já sabe antes, né, filha? Não, não. Não, antes de entrar no ringue, você já sabe. Mas as coisas mudam. Tipo, a gente está... Televisão, maior pressão, quando essas lutas não são ao vivo, a pressão não é tanta. Aham. Mas ao vivo, assim, você está ao vivo na televisão, você não pode errar. É por isso que você tem que saber improvisar, você tem que aprender a ouvir. Porque o árbitro está ali falando com a gente o tempo todo, a gente tem um tempo para seguir. E aí a gente chega, já teve época de eu chegar, eu planejar uma luta com a menina para, vai, oito minutos, eu não me lembro muito bem o tempo, agora eu estou jogando só para vocês terem uma noção. Oito minutos de luta, Tainara. Tá bom, a gente planeja a luta para oito minutos. A gente sabe o que a gente vai fazer, que vai dar oito minutos. Chegando no ringue, a gente faz a nossa entrada, já está ao vivo, vem o árbitro e fala no nosso ouvido. A gente não tem tempo, vai ter que cortar para três. Como que tu corta uma luta? E tem que contar a mesma história. Entendi. Só que de oito você tem três minutos. Você tem que saber pensar rápido, você tem que estar com a psicologia em dia, para conseguir fazer com que tudo aquilo faça sentido e cumprir o tempo. E deixa eu te perguntar uma coisa. Indo no gancho da pergunta do Bruno, Então, se a performance de quem está lá no ringue, o lutador, mesmo que saiba que era para ele ganhar, a performance não foi boa, pode ser dada a vitória para o outro. Ou não? É porque assim, eu costumo, eu aprendi que no wrestling, óbvio que todo mundo quer ganhar, mas não importa quem ganha e quem perde. Entendi. Importa a sua performance. Eu já cansei de perder lutando melhor que as outras pessoas. Entendi. E já teve vezes que eu ganhei e não lutei tão bem e não saí feliz. Entendi. Teve lutas, as minhas maiores lutas, a maior luta da minha carreira, que foi a última na televisão que eu tive, que foi a maior oportunidade que eu tive, foi contra uma japonesa, eu perdi, era pelo título da empresa, eu perdi, mas tive a maior luta da minha carreira, foi a melhor luta da minha carreira. Meu nome foi falado assim, todos os dias a gente bateu o recorde de audiência na TNT, nem sei se pode falar. Pode. Na TNT, aqui nos Estados Unidos, batemos o recorde do programa, e assim, eu perdi, mas a minha carreira, tipo, alavancou depois disso, tipo, foi, melhorou depois disso. Então assim, não é muito quem perde e quem ganha. E acontece deles trocarem no meio da luta. E é por isso que você tem que conhecer o seu adversário, você tem que saber o moveset, tipo, os movimentos, o que ele faz, como ele se move, porque pode acontecer de ir no meio da luta, nunca aconteceu comigo, mas já havia acontecer, de estar no meio da luta, tu entra sabendo que tu vai perder, tu já sabe o que vai acontecer. E aí chega, por alguma razão, que a gente não sabe, Twitter, que influencia, rede social, ou alguma história que o produtor viu e falou assim, a gente tem que mudar porque eu tenho uma coisa melhor. Você tem que estar ouvindo. Chega o árbitro e te fala, ó, mudança de plano, fulano é over, a outra ganha. Tu tem que estar pronto pra fazer sem que ninguém perceba o que isso aconteceu. Então o árbitro, na verdade, é o diretor, né? É o diretor, mano. Exatamente. E ninguém dá muito valor pra ele, só que assim, sem eles não ia acontecer. É, porque ele fica ali dirigindo o que tá acontecendo. E como é que distribui esse conteúdo no digital, assim? É, porque você falou que é no YouTube hoje também, né? Também. Na TNT foi, afinal, é isso? É porque na empresa que eu trabalho agora, eles têm dois shows semanais no YouTube e a gente tá toda quarta-feira, ao vivo, duas horas, na TNT. Ao vivo? Caramba, vamos assistir, pô. Vamos. É muito legal, vocês têm que ir lá assistir pessoalmente. É, vamos assistir. Vamos. Aonde que é? Então a gente viaja... Ela não sabe, mano. Não, é verdade, é isso. É pouco tempo que ela tá aqui. Pega no GPS, por favor. Eu sei o nome. Vou perguntar pro Jorginho depois, que é mais fácil. Eu sei o nome. Ela chegou agora aqui em Orlando, né? Não, eu sei o nome. Sacanagem, sacanagem. Eu sei o nome, vai, porque eu recebo o e-mail, então eu sei o nome. Agora, por causa da pandemia, a gente tá só em Jacksonville. Ah, tá. Mas, geralmente, em julho a gente já começa a viajar, então é cada quarta-feira em um estado diferente, um lugar diferente. A gente viaja... Um estado diferente? Você vai no 53? A gente vai viajando tudo. Tudo lotado, né? Lotado, as arenas. Cara, assim, é muito louco. Eu, na outra empresa, que foi assim, a maior... Não, nós vamos falar dessa treta aí. Por que você saiu da outra empresa? A gente pode ir lá, a gente pode ir lá. Eu acho que é a primeira vez que eu tô falando disso em português, não? É, acho que é. Então vamos lá, hein? Notícias de última hora. Tá, explica por que ela saiu da empresa, da primeira empresa. Cara, eu sou... Eu sempre falo que eu sou eternamente grata, porque, assim, eles mudaram a minha vida. Eles acreditaram em mim quando eu não falava inglês, porque eu não sabia nem o que eu tava fazendo. Eles investiram em mim, realmente, e eu vou ser, assim, eternamente grata pela empresa. Só que aí, quando você chega, você começa a aprender. E aí você começa a ver o sistema, você começa a ver como as coisas funcionam, você começa a entender melhor o business. E aí, eu comecei a me destacar, e eu não via o retorno. Falei, caramba, eu tô fazendo tudo o que vocês pedem. É isso, isso e isso. Mas aí, o que eu tô ganhando? O que vocês não me dão a oportunidade que eu acho que eu mereço ter? E eu nunca pedi muito, porque tava no começo e tudo mais. E aí, as coisas começaram a me frustrar muito, porque, assim, a parte física, a parte de luta é super tranquilo. Isso aí eu conseguia, óbvio que eu tinha que aprender, tenho que aprender, mas essa parte, pra mim, é muito tranquila por causa da minha vida de atleta. Só que eu não tava preparada pra parte mental, como eu mencionei no começo. É um jogo mental muito louco. Primeiro que é uma empresa muito grande. Tudo envolve muito dinheiro. Assim, em um dia, você pode aparecer em uma oportunidade que te dão, sua vida muda, assim, você se torna uma milionária. Então, qualquer oportunidade nessa empresa é uma coisa muito grande. Então, lá dentro, é uma briga muito grande. E as pessoas que trabalham lá, eles estimulam essa competição que não é saudável. Eu tô acostumada com competição. Então, pra eu falar isso, eu sou competitiva, assim, eu não gosto de perder no Paroímpa. Que é o que a gente vê no UFC, né? Mais ou menos. É essa política, não é? Exatamente. É uma competição dos bastidores pesada. É bizarra. É bizarra. Porque é muito dinheiro, cara. É bizarra, é muita coisa envolvida, sabe? E, assim, eu não tava preparada pra isso. Eu nunca tinha vivido dentro de uma empresa grande. Sim. Eu nunca tinha trabalhado numa empresa grande. Então, tudo pra mim era muito novo. E eu, quando eu cheguei pra Moral, eu cheguei em outubro de 2016. Eu já tinha 21. Mas, assim, eu era praticamente uma criança nesse meio. Era tudo muito novo pra mim. E aí, aquilo começou a me incomodar muito. Eu comecei a ficar muito frustrada. Eu chorava todo dia. Eu não queria mais ir trabalhar. Eu gostava de treinar. Ah, mas eu não gostava do que envolvia aquilo, sabe? Tudo que eu precisava passar até eu chegar no ringue pra lutar. Eu sempre comentava com os meus amigos que, quando eu chegava pra lutar, aquilo ali, eu já tinha passado por muita coisa. Era só 10% do que eu tinha que fazer. Era a luta. Era a parte boa, né? Era a parte boa. Era a parte boa. Porque tudo que eu vivia por trás era muito ruim. Era muito pesado pra minha cabeça. Assim, a gente precisa muito de terapia, de um acompanhamento psicológico. Porque é muito pesado, é muito louco, sabe? Tudo que acontece, assim, por trás. A pressão é muito grande. Muito grande. E aí, eu comecei a não gostar mais. E aí, comecei a pedir pra sair da empresa. Só que existe o visto e tudo mais. Então, antes, quando eu comecei a me sentir muito mal, eu comecei a me organizar. Eu falei, cara, eu preciso ter meu green card, porque aí eu não me dependo mais da empresa. E aí, foi quando eu comecei a juntar dinheiro pra conseguir meu green card e tudo mais. E aí, depois que eu já tinha a minha autorização de trabalho e tudo, eu falei, agora eu já posso pedir pra sair. Porque agora... O combo da alegria. O combo da alegria. O combo da vitória. A carta de alforria. A carta de alforria. Exatamente. É assim que eu senti. Aí, beleza. Aí, seu combo chegou. Meu combo chegou. Eu falei, agora eu vou pedir pra sair. Entendi. E eu não tinha planos do que eu ia fazer. Pra onde ia? Eu não sabia. Eu não sabia se eu ia continuar lutando. Eu só tava tão infeliz naquele lugar. Eu tava assim, mal. Tava estafada, né? Que eu falei, eu preciso sair. Eu não sentei, fiz planos. Nada. Eu só sabia que eu precisava sair dali. E o que o Jorge falou? Ah, ele falou, faz o que você quiser. Ele apoiava. Só que nesse meio tempo, surgiu uma empresa. Ah. E assim, ninguém dava muito valor. Todo mundo, ah, vai acabar rápido. Só que foi um bilionário que amava o wrestling, que resolveu se juntar com pessoas que tinham nomes grandes, que já tinham sido da empresa, algumas das pessoas. Aquele cara que fez o rock balboa, o rock 3, sabe? Um grandão, um alemãozão, como é que ele chama? Tinha um bigode assim, ó. Viu que ele tá falando do Hulk Hogan? Ah, é. Ele mesmo. Ele mesmo. Ele era dessa empresa? Cara, eu era fã dele. Porque ele era amigo do rock, né, mano? Sim. Ele fez a luta com o rock, mas eles eram amigos no filme. Fez o cara muito esforço. Muita gente sai de lá. A oportunidade no meio do wrestling é muito grande. Esse cara é muito famoso aqui, né? É muito famoso. Tem o wrestling também nas Olimpíadas, não tem? Mas é outro tipo. É outro tipo, né? É outro tipo. Porque os lotadores de UFC saem do wrestling da Olimpíada, não é? É, da greco-romana, que eles chamam no Brasil, não é? Que o narrador fala, ah, esse cara era wrestling, é difícil de derrubar, não é? É, é a greco-romana. Eu cheguei a participar de algumas competições, porque como é bem parecido com o judô, e como a gente precisava de dinheiro no Brasil, e pra ganhar o bolsa-atleta, pra conseguir ter o meu dinheiro mensal, eu tava machucada, ou então perdi a competição no judô, não conseguia fazer, ia pro wrestling, pra conseguir, que pras mulheres não fala greco-romana, Brasileira é muito criativa, né, mano? Pra conseguir a minha bolsa. Mas se não for, não sobrevive. Não sobrevive. E foram, acho que, dois anos ganhando o bolsa-atleta pelo wrestling. É, que top, cara. Legal demais. Muito louco. Foi tudo muito louco. E aí, beleza, aí você saiu, então, depois do combo, e foi, a empresa chegou, bilionário. Então, não foi tão fácil, não foi tão fácil sair. Você tinha um contrato com eles. Eu tinha um contrato, eu tinha um contrato. E aí eu comecei a pedir pra sair, foram, acho que assim, seis meses nessa luta, né? Pedindo pra sair do meu contrato. Só que, nesse meio tempo, surgiu essa empresa. Que ninguém... O contrato tinha multa? Provavelmente. Eu nem... Se eu te contar que eu nem li meu primeiro contrato, eu sou assim mesmo. É normal, é porque você vem na oportunidade. É. Mano, e outra coisa. E assim, eu doei a minha vida. Eu doei a minha vida. Minha vida tava, assim, é tua. Foi isso que eu fiz, sem saber. Eu fui tentar ler o meu contrato de aluguel aqui. Aí traduzi ele no Google. Nem traduzi, não tava entendendo. Falei, velho, eu vou ter que... Vou morar de qualquer jeito. Deixa a chinesa aqui. Ah, cara, a chinesa chegou lá, velho, numa correria, assim, 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 assim. Eu falei, tá, fui tirando a foto e lendo no Google. Isso vai adiantar nada, mano. Não vou assinar mesmo. Foi isso. Eu não falava nada de inglês. Chegou o meu contrato. É? Eu falei assim, cara, qualquer coisa que tiver escrito é que eu vou assinar. Então, assim, vambora. E era assim, um contrato dessa grossura. Eu vou ler? Eu não vou ler. Eu não vou. Ainda tomei uma pernadinha na renovação também. Colocou um tanto de outras coisas. Eu achei que queimava luz. Uma lâmpada se ligava pra ela, ela trocava. Agora, no contrato novo, é eu que tenho que trocar. Você se vira, né? Pois é. Não tem pra onde correr, não. Mas não tem como. Você vai fazer o quê? Ah, não, não vou morar. Vou morar na rua. Não tem jeito. E aí surgiu essa empresa e essa empresa cresceu muito, porque eram com nomes muito grandes e tudo mais. E a empresa conseguiu um contrato, não sei como funciona muito bem. Também começou a ter um ao vivo na televisão. As coisas foram funcionando pra essa outra empresa de uma maneira, assim, absurda. Então, pela primeira, não pela primeira vez, mas assim, em muitos anos, pela primeira vez, essa empresa tava tendo competição. Só que ao mesmo tempo, eles ficavam, ah, não vai durar. Porque nada durava, nada funcionava. Todo mundo caía, porque essa empresa era muito grande. Só que, cara, a empresa cresceu muito. E aí começou a colocar o ao vivo na televisão. E a outra empresa começou a colocar no mesmo horário. Então, assim, foi uma guerra. E foi bom pros dois. Foi bom pra todo mundo. Todos os lutadores. Pros atletas. Aí começou publicidade. Exato. Começou pay-per-view. Aí todo mundo começou a ter mais poder. Os lutadores começaram a ter um pouco mais de poder. Porque antes era assim, o que eles falavam, tu tinha que abaixar a cabeça e aceitar. Porque era só aquilo. É meio que escravo, né, cara? Exato. Você assinou o contrato, você vendeu a alma. Exatamente. Aí você tem que ir numa deles total. Não pode fazer nada. Caramba. E aí, quando surgiu isso, muita gente começou, ó. A gente quer aumento. A gente quer melhoria nisso. A gente quer isso. Então, assim, foi um momento bom pros atletas. Mas foi briga com todo mundo. Foi um momento muito louco na empresa, né? E começou a rolar ao vivo, porque dentro da WWE, que era a antiga empresa, eles têm três marcas. Duas são as maiores e a gente entrava como marca de desenvolvimento. Só que essa marca de desenvolvimento começou a ter ao vivo na televisão também. Então, assim, já não era mais marca de desenvolvimento. Era a terceira marca da empresa. E foi essa empresa que surgiu e começou a competir com essa terceira marca, que era onde eu tava. Entendi. E aí, nas poucas oportunidades que eu tive nessa antiga empresa, me colocaram pra lutar. E a minha luta, pela primeira vez, a gente conseguiu bater a audiência da empresa nova. E não foi o programa. Foi só a minha luta, porque eles dividem por segmentos. Isso torou. Então, foi só a minha luta que bateu. Clodiu, clodiu, mano. Pela primeira vez da outra empresa. Aí? E aí, eu comecei a usar isso. Ué, calma aí. Vocês têm que me dar oportunidade. E ainda assim, eu não via tanta oportunidade chegando. E aí, eu comecei a pedir pra sair e tudo mais. E eles acharam que quando eu comecei a pedir pra sair, era porque eu tinha entrado em contato com essa outra empresa. Só que eu nunca tinha entrado em contato. Não conhecia ninguém. Porque eu sou muito nova nesse meio. Eu só queria sair. Então, foram seis meses brigando pra poder sair da empresa. Tentando sair. E eles não me deixavam. E não, que não. E aí, me ofereceram pra eu ficar em casa. Eu ainda tinha dois anos de contrato. Durante esses dois anos, ficar em casa, sem trabalhar, que eles continuariam me pagando. Só pra eu não sair pra outra empresa. Ou seja, era assim, ó. A gente não tá te usando, mas a gente também não vai deixar ninguém mais te usar. É, aqui o problema não é dinheiro não. Porque eu sabia que tinha potencial, né? Mas devia ter interesse maior nos bastidores. E não podiam usar ela, mas também não iam dar oportunidade pra outra empresa de lá. Mas e quando você saiu dessa luta que explodiu? É um jogo total. É, mas assim, quando eu saí dessa luta, eu comecei a colocar. E aí, em rede social, os fãs começam a repostar. E eles fingem que não vêm, muitas vezes. Várias coisas, enquetes, era o meu nome explodindo. E eles fingiam que não vinha. Então, isso me incomodava. Essa parte, eu nunca fui política. Se tem uma coisa que eu não sou, é política. Eu não vou tá puxando seu saco pra conseguir alguma coisa. Eu não consigo. Raiz, raiz. Eu não consigo. Quando eu coloco minha cabeça no travesseiro, eu tenho que entender que eu mereci a minha oportunidade. Se eu não achar que eu não mereço, eu não quero. Se eu não trabalhei praquilo, eu não quero. Porque não vai dar certo. Eu não vou tá feliz fazendo aquilo. Então, assim, eu trabalhava, dava o meu melhor, fazia tudo o que me pediam e a oportunidade não chegava. E aí, eu via gente chegando e conversando e fazendo a tal política e recebendo oportunidades que eu trabalhava pra conseguir. Então, aquilo começou a me incomodar muito. E foi daí que eu falei, cara, quero sair, quero sair, quero sair. E eles achando que eu tava em contato com outra empresa e não me deixavam sair. E até que eu falei assim, não, eu não vou ficar em casa sem trabalhar porque meu nome vai ser apagado. Dois anos. Sem aparecer um ano. Sem aparecer, todo mundo esqueceu de mim. Acabou. Então, assim, eu fui pra casa, resolvi que ia começar a fazer terapia. E falei, eu não tenho escolha, eu tenho que cumprir meus dois anos. Eu não tenho opção, eu não vou ficar em casa e jogar no lixo o nome que eu já tô construindo. Eu não vou, eu vou ter que aturar tudo isso por mais dois anos. E aí... É fácil, não? Não, é tenso, porque eu tava num momento, assim, muito ruim, muito escuro, assim, na minha cabeça, sabe? Eu tava muito mal psicologicamente. É, porque é mudança de país, é o social que não chegou, aí acontece isso, vai acumulando. É muita coisa, a saudade da família. Saudade da família. Então, assim, é muita coisa. E aí, como eu não tinha opção e eu não queria ficar em casa sem trabalhar, falei, cara, eu vou ter que fazer isso por dois anos. Fui pra casa, lavei meu rosto, tomei um banho e falei, vou ter que fazer. E aí, tive várias reuniões com eles, a gente tentando chegar a um acordo. E aí, a última reunião que a gente teve foi assim, ó, tudo bem, eu vou continuar, eu vou seguir trabalhando, consegui mudar na minha agenda, que eu não tava muito feliz com a minha agenda na época. E aí, ficou tudo bem. Voltei a treinar. E na semana que eu voltei a treinar, acho que eu treinei por uma semana e tudo mais, aí veio a pandemia e tudo disso. E logo em seguida, assim, menos de um mês, né, depois da minha última reunião com eles, que eu tinha combinado que ia estar tudo bem. Mas aí entrou a pandemia. Quando eu tive a reunião, já tava no começo da pandemia, não? Eu não lembro muito bem da época. A pandemia começou em novembro, né? Dezembro, tava na China ainda. É, aqui foi fevereiro, março. Então, acho que foi depois, né? Março que fechou. Março fechou tudo. É, lockdown, porque eu fui mandado embora em abril. Em abril. E aí, esses seis meses anteriores, eu tava na briga pra tentar sair. Então, assim, antes da pandemia, eu tava pedindo pra sair, eles não me liberavam de jeito nenhum. E a vida tava normal. Sim. E aí, começou a pandemia. E resolveram que tinham que fazer cortes na empresa. Sendo que a gente tinha acabado de conversar, tinha menos de um mês e já tava tudo bem. Sim. Eles me ligam e falam, você não quer sair? Tchau. Por telefone. Por telefone? Aham. É, assim, curto e grosso, né? Aqui não é brincadeira. E é assim, ó, você não quer sair? Tchau, você tem 30 dias pra voltar pro seu país. É isso aí. Porque o visto só durava 30 dias mais. Só que, graças a Deus, eu fui inteligente o suficiente. O combozão já tinha chegado. Brilhando, brilhando na carteira. Tá, falou, beleza, te encontro lá no Rio, então, irmão. Pois é, pois é. E eles não sabiam. Não, eles, assim, é porque a parte do pessoal que sabia, eu acho que não tava em comunicação com a pessoa que me ligou. Entendi. Então, rolou essa falta de comunicação. Mas, enfim. Você não falou nada, meu filho? Se enxerga? Não, eu só chorava. Eu só chorava. De alegria. Não, de tristeza. Porque, assim, eu não tava mais esperando. Ah, você já não queria sair mais? Eu queria sair. Ah. Mas eu não tava preparada naquele momento. É aquilo, ó. Eu quero isso, mas eu não tô preparada pra isso. Entendi. Quando ele me ligou, a minha cabeça já tava... Eu já tinha aceitado que eu ia continuar trabalhando lá por dois anos mais. Entendi. Então, já tinha... Eu gosto muito de planejar as coisas que eu vou fazer e tudo mais. Então, já tinha me planejado pra estar lá durante dois anos. As minhas contas, os meus gastos, estavam planejados pra dois anos de emprego, de salário que eu ia ter lá. Então, assim, eu não tava preparada naquele momento no meio de uma pandemia. Não, mas quando o cara falou que você tem 30 dias, você não falou nada? Eu não conseguia, eu só chorava. Ah, tá. Eu só chorava. Você nem respondeu. Eu não respondi, eu só chorava. Porque foi assim... Cara, antes, quando eu pedi pra sair, eu sabia que eu ia conseguir oportunidade em qualquer outro lugar. No meio de uma pandemia, aonde eu vou trabalhar? Ninguém vai me contratar. Então, foi aí que bateu o meu desespero. Falei, nossa, que sacanagem. Foi aí que eu fiquei muito, muito chateada com a empresa. Porque, assim, antes dessa pandemia chegar, que eu sabia que eu ia conseguir trabalhar em qualquer lugar, vocês não me liberaram. Aí, no meio de uma pandemia, eles quiseram me sacanear. Tipo assim, agora a gente sabe que você não vai conseguir trabalhar em lugar nenhum. Ninguém vai te contratar. Entendi. Então, vai embora, né? Então, vai embora. Entendeu? Então, foi assim, um choque. Um choque. Foi um dos piores dias da minha vida. Porque a única coisa que eu pensava era, meu Deus, eu vou voltar pro Brasil sem nada. Não consegui construir quase nada. Porque o dinheiro que eu recebia era pra... Ficava aqui. Pra ficar aqui, sobreviver e juntei o dinheiro pra pagar meu green card, que vocês sabem que não é barato. Pelo amor de Deus. Que não é barato. É só multa, né? Nossa, cara. E pra quem tem três filhas, barato? Meu Deus. Ore por mim. Ore por mim. Exatamente. Você sabe do que eu tô falando. Então, assim, eu tinha que manter um padrão de vida da empresa. Então, assim, eu tenho que fazer unha toda semana. Eu tenho que fazer cabelo toda semana. Então, o dinheiro que eu recebia, eu não conseguia guardar tanto. Sim. Eu tinha que sobreviver no padrão que eu tinha que viver aqui e acabou. Enfim. Aí, me mandaram embora. Eu fiquei super mal. Então, assim, foi um absurdo. Nossa cabeça começou... Comecei a surtar. Porque meu gasto era alto. E a gente se viu sem nada. O Jorginho, acho que um mês antes, tinha começado a trabalhar. Então, assim, eu acho que foi tudo preparado mesmo por Deus. Sim. E aí, a gente começou a se planejar. Falei, tá bom, agora o que a gente vai fazer? Corta isso, corta esse gasto, corta esse gasto, corta o outro. Tentando se planejar e sem saber muito. A gente tinha um dinheiro guardado, mas assim, que não era muito. No meio de uma pandemia, a gente sem saber quando isso ia acabar. Falei, até quando a gente vai conseguir? Até quando vai durar isso? Todo mundo achava que o mundo ia acabar, que ia daquele rumo. Todo mundo achava que ia ser rápido, inclusive. Não ia demorar tanto. No começo, eu falei, vai durar dois, três meses. Mas depois que o negócio começou a ficar sério. Aí começou a morrer a galera. Pois é. Então, assim, foi tudo muito incerto, tudo muito louco. E aí, eu tinha que ficar um mês sem trabalhar para nenhuma empresa. É do contrato, né? Durante um mês, eu fiquei em casa e pensando o que eu ia fazer. E aí, pessoas perto, assim, perto de mim, começou a me dar vários conselhos. Tainara, você tem que fazer isso online, vender isso online. Coisas que eu não podia fazer na empresa. Então, eu não tinha noção. Eu não sabia que eu podia ganhar dinheiro sem estar lutando. Por fora, com o nome que eu já tinha criado. Porque durante o tempo que eu estava nessa empresa, eu fui a primeira brasileira a participar desse evento esportivo, que é o sétimo, sexto, sétimo maior do mundo. E foi uma surpresa, porque tem gente que trabalha, assim, por 20 anos, sem exagero. O maior sonho da vida dessas pessoas é chegar nesse evento. E eles nunca conseguiram. E eu, com dois anos, me chamaram um dia antes. Foi uma história, assim, muito louca. Conta pra nós. Muito louca. A gente tem tempo? Tenho, né? Esqueceu da monetização do tweet? Cara, assim, eu era muito nova na empresa. Se eu falasse pra você, assim, o cara tá nesse evento, você ia rir da minha cara. Sinceramente. Garota, cala a boca. Você acabou de chegar aqui. Você não sabe nada. Você não fala nem inglês direito. Fica quieta, né? Isso é, tipo, a final do... Isso é como se fosse a Olimpíada. É como se fosse chegar na Olimpíada. Isso daí tá atrás da Olimpíada. Copa do Mundo. Copa do Mundo. Copa do Mundo. Super Bowl. Da NBA lá, que é o Todos Juntos. Do principal do Baseball. E esse é o eles, claro. Talvez a... Talvez a... E veio o evento. Então, estão ganhando a Champions League? Ah, eu não sei. Mas tá pareando. É o sétimo. É porque faz tempo que eu não olho pra falar a verdade. Eu lembro que quando eu participei, que foi... Audiência. Alguns anos atrás. Era o sétimo. E aí... Eu coloquei na minha cabeça que eu ia chegar lá. Ele achava que eu era maluca. É sério, ele achava que eu era maluca. E aí, Jorginho. The Secret, né? E aí, Jorginho. Eu ia falar disso agora. The Secret. Eu ia falar disso agora. Eu comecei a assistir o... Eu já tinha lido o livro. Coloquei o documentário, The Secret, e comecei a visualizar. Falei, eu vou participar disso. E aí, comecei a ver sequências numéricas. Comecei a estudar. Coloquei no Google. Comecei a estudar um monte de coisa. E achei uma sequência que era... Tudo é possível. A sequência. Eu tenho no meu celular... Ela até hoje. Tá no fundo do meu celular. Cara, eu não sei o que vocês estão falando. É muito. É um filme. Olha lá, ela já gravou. É, sequências de grava vovó. São sequências numéricas que atraem... Você faz uma visualização naqueles números. É todo um estudo. E, cara, eu me prendi naquilo que eu sempre gostei muito da psicologia do esporte. Sempre me prendi muito nisso. E eu falei, isso vai dar certo. Porque a minha intenção... Porque quem participa desse evento ganha um dinheiro muito bom. Sim. E a minha intenção era pegar o dinheiro desse evento pra pagar o meu green card. Então, todo o meu foco era em cima daquilo. E eu achava que eu só ia conseguir esse dinheiro dessa maneira. E eu queria muito green card. A gente sabe. A gente tá aqui. A gente sabe o quanto a gente quer. Eu falei, eu vou participar desse negócio. E comecei a assistir os documentários. A estudar. Colocava no Google. E vi que essa sequência era... Tudo é possível. E comecei. Eu escrevia aquilo na parede. Ele achava que eu tava maluca. Eu escrevia na parede. Chapô, né? Tava na geladeira. Tava em todo quanto é lugar. Eu escrevia na minha mão. Eu ficava fazendo a sequência. Porque aquela sequência numérica me fazia visualizar. Eu fiz um estudo. Sentei e visualizei. Então, quando eu fazia aquela sequência, eu me visualizava. Eu conseguia me ver no evento. E aquilo? Você atrai. É a lei da atração. Você pensa, você atrai. Você atrai. E eu me via todos os dias naquele lugar. E saiu a lista pra viagem. E eu não ia nem como extra do evento de abertura. Pra tu ter uma noção. Porque esse evento é tão grande que eles fecham a cidade durante uma semana. E aí tem eventos pequenos durante a semana. O cara não brinca não. Não, é muita loucura. Aqui o negócio é sério. Eventos pequenos até o grande dia. Eu não era reserva nem do evento pequeno. Eu não ia. Meu Deus. Meu nome não tava na lista de viagem. Saiu a lista de viagem. Eu vi que meu nome não tava. Eu chorei durante meia hora. Chorei. E aí eu me lembrei da minha sequência. Falei, por que que eu tô chorando? Eu vou. E ainda assim. Aí mesmo que ele achava que eu era maluco. Ele tá na lista. Já saiu. Que não sei o que. Eu sinto muito. Eu vou. Eu vou. E eu sabia que eu ia. Eu cheguei a separar as roupas da minha mala. Eu sabia a roupa que eu ia usar. E aí no meio de uma... De um evento pequeno, né? Viagem aqui na Flórida. Eu recebo o meu voo. Que eu ia viajar. Só que eu ia como reserva. Ah, tá. Reserva do evento pequeno. Ou seja, se alguém se machucasse num evento pequeno. Que assim, não chega nem perto. Dá tipo, sei lá. Três mil pessoas num evento pequeno desse. Eu ia lutar se alguém se machucasse. E assim, a gente nunca quer que alguém se machuque. Só que eu não tava nem preocupada com isso. Porque quando eu vi o meu voo, eu falei. Eu tô indo. E eu sei porque eu tô indo. Eu sei que eu tô indo pra fazer isso. Credo, velho. Quando ela quiser qualquer coisa, mano. Cuidado, velho. Não, foi muito louco. Meu Deus. Foi a maior experiência. A experiência mais louca da minha vida. E aí... A gente chegou lá. Teve essa semana de evento. E eu não participei de nenhum evento. Porque graças a Deus ninguém se machucou. E eu tava super tranquila. E eu falava pra ele. Tu te prepara. Tu procura voo. Tu... Eu falava pra ele todo santo dia durante essa semana. Porque você vai vir. Eu vou participar. Ele tá aí na hora. Tá aí na hora, você é doido. Tá aí na hora, você é doido. Ele já nem falava que eu era doido. Ele só ouvia o que eu tinha pra falar. E eu tinha absoluta certeza. O evento era o quê? Sábado e domingo. Domingo. Sábado a gente tinha um evento. Que era... Dava cerca de 15 mil pessoas. Que obviamente eu não estava nesse evento. Eu só tava lá pra assistir. E aí quando acabou, esse evento devia ser umas... Vai... Uma hora da manhã. E a gente sempre fazia uma reunião de todo mundo. E a gente tá na reunião. E eu tô no telefone com ele. Eu... Isso no sábado... A noite. Vai, domingo de madrugada. Sábado de madrugada. E esse evento grande era no domingo. Eu... Três dor de barriga. Não sei onde. Deu... A outra tropeçou. Não. E eu aqui, ó. Firme e forte. Eu pra ele. Eu vou participar. Tinha horas pro evento começar. Eu vou participar. E tava assim na minha cabeça. Eu sabia que ia dar certo. E aí a gente teve essa reunião. Na madrugada. Que era pra agradecer o pessoal que o evento foi um sucesso. O pessoal que lutou e tudo mais. E aí daqui a pouco entra um dos diretores. Um monte de câmara ao redor sempre. E aí ele começa a falar. Ah, os nomes que eu falava em comigo. Quando falou isso eu falei. Ha! É agora. É agora. Chegou a minha hora. É agora. É agora. É agora. É agora. E aí começaram. Fulana. Fulana. E eu lembro que a minha perna fazia assim. Eu com um salto alto desse tamanho. Minha perna assim. Eu. Meu nome. Eles vão chamar meu nome. Eles vão chamar meu nome. Eles vão chamar meu nome. Assim. Chamam agora. Assim. E aí. Quando eles chamaram meu nome. Eu mandei mensagem pra ele. Tá vendo? Pode comprar o voo. Tá vendo? Eu avisei, né? Pode comprar o voo. Sendo que a gente ainda. Ninguém tinha falado nada. Não era assim. Ah, quem eu chamava é pro evento. Não. Só estavam chamando o nome. E podia ser pra dar as pouas. Podia ser pra mandar embora. Eu sabia o que era. E a câmera na nossa cara. E botam. Acho que eram seis, oito meninas. Não lembro. Numa sala. E falam assim pra gente. Tipo um reality. Tipo isso. Aham. Tudo lá é assim. Sempre tem câmera ao redor e tal. E aí falam. Ah, a gente precisa de vocês amanhã. Vocês estão na Wrestlemania. Não. Tinha gente que chorava. Que caía no chão. E eu assim, ó. Eu já sabia. Eu já sabia. Aham. Eu já sabia. Não tô. Eu já sabia. Eu simplesmente já sabia. E aí eu liguei pra ele. Mentira. Eu falei. Meu filho, dá teu jeito. Eu te avisei. Quantos milhões de pessoas assistem um evento desse? Na arena tinha oitenta mil. Oitenta mil pessoas. E no país assim, devia ter. Ah. Pay per view deve excluir. Pay per view é absurdo. 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 E aí. Ele. Conseguiram um voo pra ele e tal. Ele foi. E aí eu lembro. Eu não dormi, né. Porque eu tinha que ir pro hotel. Isso já era o que? Duas. Duas e pouco da manhã. Eu tinha que ir pro hotel. Lavar cabelo pra estar pronta oito horas da manhã. Então assim, foi a maior loucura. Maior loucura. Mas você tava calma. Eu? Tava tranquila. Assim. É. Foi chegar na hora. Eu sabia que eu ia. Mas quando depois que fala, que tu percebe. Caraca, eu tô lá. Começa a ansiedade. Acho que não era nem nervosismo. Era mais ansiedade. Tipo. Caraca, eu consegui. Você não mandou pro Jorge, não? Olha o green card aí, papai. Olha o green card aí, papai. Quase. E assim. Eu não sabia nem quanto eu ia ganhar. Eu não tinha nem ideia. Porque a gente não sabe. Então na minha cabeça era. Cara, isso funciona. Que chega. Eu não sei o que você fez e tal. Mas assim. A hora que chega assim. O cara já viu. Isso é um EB1 Mega Power Blaster. Um evento desse? O cara já conhece, né mano? Não foi? Você tá louco. É só mandar foto, né? É. Manda foto. Quem dera. Quem dera. Quem dera. Mas foi muito louco. Porque assim. A sensação foi assim. Cara, eu consegui. Todo mundo me chamou de maluca. Ninguém vai acreditar que eu tô fazendo isso. Porque assim. Foi um feito histórico. As pessoas no Brasil ainda não têm essa noção. Mas foi um feito histórico. Tipo. Foi a primeira pessoa. A primeira brasileira. A participar de um dos maiores eventos esportivos do mundo. Sim. Então assim. É uma coisa grande que eu sei que eu consegui com o meu esforço. Com o meu trabalho. Mas também muito com a minha cabeça. Eu sou muito ligada a essas coisas. É de mentalizar. E de atrair. Da força. Do poder da mente. Eu sempre fui. Então isso. Foi a primeira vez que eu vi alguma coisa se concretizando assim. Sabe? Na minha frente. Sim. Assim. Tão. Tão rápido. Porque foi muito rápido. Eu acho que eu comecei a assistir. Visualizar com um mês antes. Não foi nada muito. Eu vi uma foto no seu Instagram. Vou pegar aqui. Vou pedir para o Marquito colocar aqui. Manda um beijo para o Paraná. Tainara. O Caleb pediu para você mandar um beijo para o Paraná. Que são muito seu fã lá. Paraná. Galera do Paraná. Obrigado. Beijão. Peraí. Peraí. Vou pegar aqui. Quer saber do Mike Tyson, mano. Não. Sério. O cara é muito top. Peraí. O que você quer? Eu quero a foto dela com o Mike Tyson, mano. Eu não achei aqui. Você também não prepara as coisas. Vou te falar dessa do Mike Tyson. Essa já foi nessa imprensa que eu estou. Fazer pouco tempo. Já é agora. É. Foi há pouco tempo. Eu vou pôr aqui já. Põe aí, filho. Põe aí. Fica tranquilo, filho. Vou colocar na tela. Foi só uma foto, mas você trocou ideia mesmo, assim. Ele é super gente boa. É mesmo? Ele participou. Ele estava no mesmo episódio que eu estava, né? No Ao Vivo. E adivinha? O que? A minha luta deu mais audiência do que a dele. Mentira. Sério, cara. Isso é mentira. É sério. Eu fiquei surpresa. É mesmo, cara? Eu achei que o cara é um fenômeno. Eu fiquei surpresa. Eu fiquei surpresa. Não vou mentir. Quando eu vi, eu falei. Estou compartilhando. A cara dele, mano. Ele é super gente boa. Ele tem cara de gente boa, velho. Super gente boa. Ele tem cara de gente boa. Olha aí, Marquinhos. Se tiver pergunta, ele é para nós, mano. Aqui. E aí? É o mesmo dia? É o mesmo evento? E a mesma empresa? Não. Que fez o evento? Essa é a empresa que eu estou agora. Isso foi há pouco tempo. Deve fazer nem um mês? Um mês, mais ou menos. Isso foi há pouco tempo. Essa do evento grande era na outra. empresa. Ô, Jorginho. Ele abraçou um pouquinho demais ali, hein, mano? Você não deu uma bigodada nele, Jorginho? Você não deu uma bigodada nele, não, mano? Ele bate muito ainda. Bate, né? Pô, deve bater. Não sei, não. Ele deve bater muito ainda, né? E aí? Como é que foi? Não, essa experiência foi muito louca. Porque eu nem sabia que ele estava lá. Porque assim, a gente tem contato com muita gente, assim, grande, né? Tipo, o J-Rock, na outra empresa. Tipo, ele treinou comigo. Ele estava no ringue comigo, ensinando e tudo mais. Só que, como eu te falei, eu não sou uma pessoa muito política. Entendi. Então, assim, eu não vou, eu não tento falar muito. Se a oportunidade não estiver ali, eu precisava aprender. Ah, eu também aqui não troco muita ideia com a galera, não. Porque eu não sei falar, mano. Não tem. Mas, é tipo, eu não sei. Não sai, velho. Não evolui a coisa. Exatamente. Se não tem uma oportunidade, se eu não tenho que falar com você por alguma coisa, trabalho, eu não vou forçar uma coisa que, sabe? Só pra puxar seu saco, só pra ter o seu contato. Eu não consigo ser assim. Então, assim, eu já tive contato com muita gente, tipo, o J-Rock, Snoop Dogg, pessoal assim, grande, que eu não, que eu não tenho foto. Tem porque, tem, porque tem gente gravando ao redor e consegue pegar quando ele fala alguma coisa. Eu tô aprendendo com ele. Mas eu não tiro foto, nada. Com ele foi diferente. Foi a primeira vez. Porque eu tava saindo pra lutar. Ele também ia lutar. Então, a gente tava um do lado do outro. E aquele nervosismo antes da luta e tudo mais. E aí, eu cumprimentei. Ele me cumprimentou, falou comigo. E a gente conversou, bateu um papo e no outro dia, que a gente tinha dois dias de gravação, que foi quando rolou de tirar foto, que a gente tava conversando e tal. Entendi. Eu falei, ah, vamos tirar uma foto. A gente tirou uma foto. Então, ele participou do evento com você. O evento pagou o cachê pra ele, pra ele estar lá e tal. Eu vi um evento há um tempo atrás que ele tinha participado também. Faz dois anos atrás. Eu acho que foi lá no... Na outra empresa? Na outra empresa que você tava. É, não lembro. Mas nessa, ele já apareceu. Ele rasgava a camisa assim. Ah, que tava até o Belfort junto. Ah, não. É nessa. É nessa empresa já? É. Ah, tá. Quando o Belfort foi com ele, eu ainda não tava contratada nessa empresa. Ah, entendi. Essa foi a última vez que ele foi. Quando o Belfort foi, eu ainda não tava lá. Porque depois que eu fui mandada embora, eu fiquei dois meses sem trabalhar. Um mês, porque eu tinha que ficar de cláusula do contrato. E no outro mês, logo surgiu a oportunidade dessa outra empresa. Como que foi o convite? Foi muito louco. Porque eu comecei... Quando eu achei que eu tava preparada pra voltar a trabalhar, eu consegui... Nesses dois meses que eu fiquei desempregada, foram os melhores dois meses da minha vida. Sempre assim, né, cara? Sempre assim. Foi muito louco. As pessoas acham que eu sou maluca, mas... Organiza tudo, né? Aham. Porque assim, eu não sento, eu organizo tanto, gasto. Só que eu me vi sem emprego, então eu tive que sentar, organizar. As pessoas acham que eu minto, mas assim, ó... Nos dois meses que eu fiquei desempregada foi quando eu fiz mais dinheiro, comprei uma casa e comprei o carro dos meus sonhos. É isso aí, cara. É isso aí? É. É muito louco. É isso mesmo. É muito louco, porque aí eu comecei... Uma coisa que eu não sabia... Você deu tempo pra você, né? Uma coisa que eu não sabia que funcionava, porque eu nunca tive essa oportunidade na empresa, porque pelo contrato eu não podia. Começar a vender coisas, meus produtos. Eu não podia fazer isso. E aí pessoas me indicaram, me falaram, Tainara, comece a fazer isso, que não sei o que, agora que você tá sem trabalhar. E aí eu trabalhava de casa. Seus produtos com a sua marca? É, tipo... Tem bonequinha só? Foto, boneco. Tem boneca sua, né? Sim. Vocês não têm noção. Eu achava isso a maior loucura. Mas o público americano consome, né, cara? Consome. Consome muito mesmo. Muito, muito. É muito louco. Aí você abriu esse comércio... Eu comecei online, um site que as meninas me mandaram, que elas faziam, antes de ser contratada por essa empresa, porque elas vieram da ralação aqui. Sim, sim. Então elas sabem os truques, me deram as dicas. Eu comecei a abrir e falei, cara, tô fazendo o mesmo dinheiro que eu fazia sem trabalhar. Em casa, trabalhando de casa. E fortalecendo sua marca. Sim. Sabe? Que loucura. E assim, os fãs, eles apoiam muito. Como eles me viram desempregada, o que que eles começaram a fazer? Começaram a comprar pra poder me apoiar. Que isso, que doido, cara. Entendeu? E era assim, não, vamos ajudar ela. E aí começaram a comprar, comprar, comprar. E foram os dois meses que eu consegui mais, assim, tava mais feliz. Tipo, me reergui. Consegui comprar uma casa. Consegui comprar o carro que eu tanto queria. Passou o nome até pros outros contratos. Aham. E aí, o que que aconteceu? Quando eu senti pronta pra voltar a lutar, eu comecei a editar vídeo dos meus momentos de luta e postar no Twitter. Porque aqui o Twitter é muito forte. É, muito. E aí, uma pessoa, um menino de uma outra empresa, que tinha me mandado uma mensagem quando eu tinha sido mandada embora. Eu não conhecia ele, nunca tinha ouvido falar. Me mandou uma mensagem, assim, porque o pessoal se sensibiliza muito, né? Ah, já passei por isso. Eu espero que dê tudo certo pra você. Espero que eu te veja... Americano? Na empresa. Americano. Americano. Espero que eu te veja na empresa, que é essa nova empresa que tinha começado. Te vejo por aqui um dia, que não sei o que lá. Poxa, muito obrigado. Conversei com ele e falou, responde, porque pode ser um contato legal e tudo mais. O menino foi super gente boa. E aí, eu respondi e passou, deixei pra lá. E aí, comecei a postar meus vídeos. E aí, esse menino marcou um dos chefes da outra empresa no meu vídeo. O chefe viu o vídeo, se interessou e pediu ele meu telefone. Só que eu não conhecia o menino, o menino não tinha meu telefone. E ele me mandou uma mensagem. Poxa, ó, quero pedir seu telefone, mas não é pra mim. É pro chefe da empresa, um dos chefes que te viu, gostou, que não sei o que. E aí, eu falei, caraca, será? Mandei. Quando eu mandei, um minuto depois, um dos maiores nomes do wrestling, que é uma pessoa que eu era super fã, depois que eu comecei a assistir aqui, que é o estilo dele, é mais o meu estilo. Me manda uma mensagem. Quando eu olhei meu telefone, eu falei, meu Deus. Meu Deus, isso não tá acontecendo. Você não mentalizou pra ele mandar, não, né? Isso não, isso não. Isso é bom do seu pedaço. Ela mentalizou o valor do contrato. É porque o Jorginho tá aqui, né? Tipo assim, você mentalizou pra esse cara mandar mensagem? Eu não. E aí, quando eu vi, eu fiquei louco. Eu falei, caraca, eu não tô acreditando. E aí, ele me chamou, me ofereceu uma oportunidade de uma luta ao vivo na TNT, contra três outras meninas que também não eram contratadas e tudo mais. E quem ganhasse da luta, ia ter uma chance pelo cinturão da empresa. Quem ganhar, que você fala, quem o desempenho for melhor. Não, quem eles decidissem que ia ganhar. Ah, então era diferente. Era decidido. Ah, tá. E aí que entrava as minhas dúvidas, né? Então eu falei, calma aí, mas eu acabei de sair de uma empresa grande, eu sei que eu tenho o meu nome também, eu tenho que me proteger e tudo mais. Qual é o... A gente não pergunta assim, ah, quem vai ganhar? Não é assim, né? Mas é tipo, qual é a história? O que você tem pra mim? Qual o roteiro? Aham. E aí... Eu sou a artista principal ou não? É tipo isso. É tipo isso. É isso aí, cara. E aí, eu acho que eles ainda não tinham... Eles sabiam o nome das quatro. Aham. Mas não tinha preferência nem... Não, eles não tinham confirmado todas. Tipo eu, meu nome tava lá, mas eu ainda não tinha confirmado. As outras também estavam meio que assim. Então eles ainda não tinham muito a ideia do que ia fazer. Só que eu senti que não era pra mim. Eu senti que eu falei assim, cara, não vai ser eu que vou ganhar. Então assim, vai ser minha primeira aparição depois de sair dessa empresa. Eu acho que não vai ser legal, porque... A sua imagem. Pra minha imagem, eu preciso de alguma coisa boa saindo daqui e aparecendo pela primeira vez. Eu tenho que valorizar meu nome. E aí, eu tinha uma pessoa, um amigo, que tava me ajudando nessa parte de como me comunicar, porque ele já era mais experiente no meio da luta e tudo mais. e como negociar essa parte. Porque, por mim, eu ia falar, não, vambora. Ia fazer. Só que aí, essa pessoa me ajudando, esse meu amigo me ajudando, falou, não. Agenciamento é tudo, né? É tudo, é tudo. Aqui nós estamos... Nada como ter um escudo, né? Fizemos 20 anos no Brasil. Então, a gente tomou muita porrada, mas pelo menos... Às vezes o artista nem sonha das porcadas que tomam. Não sonha. Mas é o papel mesmo, né? É o papel. Pois aí, não era um agente, era um amigo. Só que como ele já tinha muita experiência, anos lutando, ele sabia como isso acontecia. Eu não sabia, eu nunca passei por isso. Eu vim, tipo, com as coisas organizadas pra mim. Entendeu? E aí, eu falei, acabei que falei, não, pra luta. Desempregada. Uma oportunidade apareceu na televisão, ao vivo. Eu falei que não. Nossa. E aí, eu falei, ah, a oportunidade é muito boa, eu agradeço, mas eu tô procurando outra coisa, não é isso. Enfim, e aí surgiu... Eu não estou acostumado a falar, tomar não. Mas o não, às vezes, é necessário pra você dar uma valorizada, né? Pois é. Não tem jeito. E assim, pra aparecer coisas melhores, porque às vezes você merece coisa melhor, só que no desespero, você aceita qualquer coisa. E assim, as pessoas vão te tratar... A minha cabeça aqui, as pessoas vão te tratar como você se comporta, como você se mostra pra elas. Se você se mostra de um jeito que, tipo, ah, não confio no meu trabalho, eu não sei se eu posso fazer. Vão te tratar assim, porque é isso que você tá demonstrando. Então assim, você tem que ter confiança, mas você tem que ser boa no que tá fazendo também. Tem que garantir. Pois é. E aí, eles falaram... O cara parou de me responder. Aí eu lembro que eu xinguei meu amigo. Filho da mãe, perdi a oportunidade. Você entrou só pra me atrapalhar. Que não sei o que, ele... Calma, calma, calma. Eu sei o que eu tô fazendo. No dia seguinte, a esposa de um dos donos, do outro, me mandou mensagem, queria conversar comigo e tudo mais. Provavelmente o cara que eu tava conversando ficou de saco cheio. Sim, sim. Ele falou assim, bota outro pra negociar, porque essa daqui tá difícil. E aí me convidaram pra ir lá conversar com o dono da empresa. Que o dono da empresa, o nome dele é Tony Khan. Ele é bilionário, ele é dono do Jaguars, ele é dono de time de futebol da... Como é o nome? O Furlan. Tipo, o cara é business, bilionário. E me chamou pra ir lá ter uma reunião com ele e pra poder conversar, ver se eu ia gostar, conhecer o ambiente e tudo mais. Falei, vambora. Fui. Cheguei lá, não conhecia quase ninguém, conheci algumas outras pessoas que já tinham trabalhado na empresa que eu trabalhei. E aí fiquei lá o dia inteiro, vendo como era o dia deles de televisão, a gravação. E quando eu cheguei, eu já senti a diferença da empresa que eu trabalhava. O ambiente era assim... O clima. Completamente diferente. Óbvio, existe a pressão, porque a televisão é ao vivo. Mas era a pressão necessária só. Só o que a gente precisa ter. Não era aquele ambiente horrível. Eu acho que eu conversei com o chefe, com o dono lá da empresa, no primeiro dia mais do que eu conversei com o dono da outra empresa, né? Com o chefe da outra empresa durante quatro anos. Entendi. Então assim, foi uma diferença muito louca. Coisa boba que eu vou te falar assim, ó. Quando eu cheguei, a gente tava conversando e eu precisava ir no banheiro. Eu falei assim, aí onde tá o banheiro mais próximo? Ele falou, não, não, não. Vai lá no meu camarim. Isso pra mim foi uma coisa absurda, porque eu não tinha contato com o meu outro chefe. Pra eu conseguir ter uma conversa com o meu outro chefe, eu tinha que marcar durante meses pra conseguir ter uma conversa de cinco minutos com o meu outro chefe. Então, e ele, o meu outro chefe não era nem o dono da empresa. Então assim, é um absurdo. É um absurdo. Então aquilo já me fez eu me sentir bem, eles me trataram super bem. E eu falei, poxa, será que eles já só tão me tratando assim porque eu realmente vim dessa empresa ou querem me contratar? Porque eu já tenho um nome um pouquinho legal e tal. Eu nunca fui, assim, grande quando eu cheguei lá, mas eu já tinha o nome quando eu cheguei. E aí eu fiquei observando e eu percebi que não, eles tratam todo mundo assim. Então aquilo me tranquilizou. É por isso que a empresa tá crescendo. Pois é, e assim, é absurdo. Todo mundo tá, pega com amor, né? E quanto tempo? Dois anos. Dois anos de empresa. Que a empresa foi fundada há dois anos? Aham, dois anos e assim... Não, que você tá lá? Não, eu ainda não fiz nenhum ano. Ah, tá. Eu vou fazer um ano em agosto. Tá, é que a empresa foi fundada há dois anos, uma empresa pra entrar nesse mercado e tá do tamanho que tá, é sinal que tem o diferencial mesmo, né? É muito louco. E assim, é a convivência. O pessoal é super gente boa. É aqui na Flórida? Agora a gente tá em Jacksonville. Ah, é. Ah, tá. Falou. E aí, o chefe, o dono, esse bilionário lá, o dono da empresa, ele chegou pra mim, conversou comigo e falou, eu te conheço, eu já fui num evento da minha antiga empresa, um show pequeno de 200, 300 pessoas, o cara tava lá, assistindo, porque ele já tava estudando o negócio dele, entendeu? É, nada é por um acaso também, né, cara? Nada é por um acaso. E ele falou, eu te vi. Eu até agora não esqueci do cara do cartão, velho. Do fotógrafo? É, do fotógrafo, cara, né? Pra provocar o Jorginho, né? Não, 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 cara, mas começou tudo ali. É verdade, mas eu tô brincando pra provocar o Jorginho. Porque as coisas, né, cara? E ele sumiu da minha vida. Foi tipo um anjo. Foi um anjo. E eu tento, porque eu sou muito grata, eu tento falar com ele e tal, e ele é super frio, ele, não fiz nada pra você. Ah, mas, você sabe, tem contato? Raramente. Quando eu mando mensagem, ele não responde. Entendi. Ele é muito louco, assim. Ô, Thay, e nesse esporte aí, tem gente do mundo todo ou é bem restrito ao americano? Não, do mundo todo, 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 todo. É muito louco. Você fala que é o PPV ou as lutadoras? Não, não, quem usa atletas, os atletas. Tem gente do mundo inteiro. Do mundo inteiro, do mundo inteiro. É muito louco, porque nessa empresa agora que eu tô, eles deixam, eles me dão liberdade. Primeiro de ser quem eu sou. Eu não tenho que tá pisando em ovos. Porque na outra empresa eu entrava, tipo, eu não sabia se eu tinha que falar oi, se eu olhava, se eu não olhava, se eu abaixava a cabeça ou não. Tipo, era tudo muito, muito louco, assim, muito bizarro. Você tinha medo de falar com as pessoas. E nesse, não. Nesse, eu sou quem eu sou. Eu falo, eu brinco, eu converso, eu abraço. Eu sou quem eu sou e eles me dão liberdade pra fazer o que eu quero. Não tudo. Eles me dão liberdade de trabalhar por fora da empresa. Entendi. Tipo, eu consigo ter o meu negócio por fora, eu consigo lutar por fora, eu consigo fazer aparição por fora. Mas por que você tá tretando com o MMA? Não tô te entendendo. Porque eu quero fazer uma luta. Ah, entendi. Tá nos meus planos, fazer minha primeira luta. Aí machuca de verdade, hein? Não, acho que o outro também machuca, mano. Machuca. Tudo machuca. Mas a intenção é machucar no MMA, né? No outro. E você tá pensando mesmo? Aham, tô treinando. Tá treinando pra isso? Tô treinando. Tô treinando. Ainda não sei. Aconteceram algumas coisas que eu acabei me desvendo um pouquinho do treino. Apareceu uma oportunidade muito boa na televisão, que eu entrei num programa de um pouco mais de um mês pra lutar pelo título, que eu tive que focar nisso e não treinar tanto o MMA. Então assim, acaba que às vezes tem que dar uma segurada em algumas coisas e saber qual é o momento que eu tenho que fazer. Mas se tudo der certo, talvez até o final do ano eu consiga fazer uma luta de MMA, que é o meu objetivo. Eu quero. Não sei se eu vou conseguir estar pronta por causa do outro trabalho, que a gente começa a viajar agora e tal. Mas se eu conseguir, até o final do ano eu quero fazer. Caramba, mano. Exposição demais. E como que é o retorno em relação à parte financeira mesmo nesse esporte? Porque como é um esporte que não é popular em algum... O que tá querendo saber quanto é que você ganha? Não, não é isso. Quanto você ganha por causa do luta? Quanto você ganha se você tá rico? Não é isso. Que carro que você tem? Não, se realmente é um esporte que dá um respaldo pra quem tá nele, é essa a pergunta. Não, é muito assim... Tá rica? Não. Mas depende do ponto de vista. Essa é a resposta. Depende do ponto de vista. Então, depende do nível. É muito louco, porque depende do nível que você tá. Pra quem começa... Quando eu comecei, o dinheiro que eu recebi era só pra sobreviver. Sim. Sinceramente. Só que, tipo, na outra empresa. Quando você tá no desenvolvimento, você não ganhava tanto dinheiro assim. Quando você sobe, que eles chamam de main roster, é quando você começava a ganhar dinheiro. Contratos, vai... Mínimo de, vai, 300 mil ao ano. Sim. Certo. Fora os seus extras. Sim. Então, assim, você consegue ter uma vida muito boa com um salário desse aqui. Muito dinheiro. Então, assim, tem gente, tem mulheres que tem contrato anual de 2 milhões. Eu não tô lá. Ainda não sou. Ainda. Ainda não sou eu. Ainda. Vamos visualizar. Mas não sou eu. Pensa aí, faz a conta aí. Faz a conta aí. Não esquece dos números, hein, por favor. Já vou começar a minha visualização hoje. Aí sim, você tem que anotar na parede. Jorginho, você anota na parede agora, Jorginho. Vai na parede lá e cata o canetão e tá anotando. Ó, nós vamos pôr o Jorginho na mesa daqui a pouquinho. Porque a gente precisa... Até a galera de casa já tá curiosa pra conhecer o Jorginho, mano. E aí, foi uma loucura. Tudo isso, assim, o pessoal ganha muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas tudo depende do nível que você tá. Tudo depende do nível que você tá. Tipo, eu não sabia que a gente conseguia ganhar dinheiro por fora. Porque como a outra empresa não me deixava fazer, eu não tinha essa noção. Então, assim, dá pra fazer também. Essa empresa me deixa fazer minhas coisas por fora. Eu consigo ter o meu negócio por fora e fazer dinheiro por fora. Tem uma loja no International Drive de um atleta de... É desse, do Hulk Hogan, né? Ah, do Hulk Hogan. É, bem grande ali. Fala um pouquinho desse negócio digital, assim, sobre o conteúdo, como que você desenvolveu isso. E os números? Cara, eu nunca fui de estar, assim, antes de vir pra cá. Só depois das fotos que eu comecei a usar mais a internet, o Instagram e tudo mais. Porque eu nunca fui, assim, louca com isso. E aí, quando eu cheguei aqui, minhas redes sociais começaram a desenvolver, assim, de uma maneira absurda. E era mais... Eu tinha mais seguidores do que a campeã da empresa na época. Sim. Então, assim, e eu não tinha tanta oportunidade de estar na televisão. E a gente não entendia, porque eu falei, caraca, como? Como que isso tá acontecendo? E a maioria dos... Eu falei, ah, pô, Brasil. Eu tenho um país a mais nas minhas costas. Só que não, eu olho meus números no Instagram e tudo. Meu público é daqui. Cara, é muito difícil isso. Meu público é daqui. Não, o americano nem usa o Instagram direito. Não, mas o esporte é difundido aqui, cara. Por isso que... Não, sim, cara, mas... É muito forte aqui, é muito forte. Não, a rede dela é muito forte, mano. É muito louco. A Alana, a gente trabalha junto, ela trabalha comigo, ela sabe. Parabéns, Alana. Ela olha, ela que organiza minhas coisas no Instagram. É muito louco. Exatamente. Que são homens e americanos. A Alana falou aqui fora do microfone que ela faz o público mais difícil consumir na internet, não é isso? E é verdade mesmo, cara. É muito louco. E assim, a gente não sabia como isso acontecia. E aí a primeira vez que bateu o recorde de views, né? Que a gente bateu a outra empresa, eu falei, meus amigos, ah, é sorte. Só que aí eu fui pra outra empresa. E agora na outra empresa, eu já bati o recorde duas ou três vezes. Então assim, não é sorte. É público mesmo. Não é sorte, é público. Engajamento. E aí se tu me perguntas por quê, eu não sei. Eu sinceramente não sei te dizer. Mas eu agradeço. Não, é todo o conjunto, né, cara? Eu agradeço. É todo o conjunto da obra, toda a história. Pois é. Acho que a galera acompanhou o seu crescimento também. E isso é difícil, fidelizar o público. É muito difícil, cara. E como atleta também, né? Deve ter o destaque dela como atleta. Sem dúvida. E aí é isso que traz o engajamento da galera. E o que, que os produtos que você vendeu, que você vende? Cara, eu coloco, tem a camisa que isso eu deixo com a empresa. Que a empresa faz e eu ganho a minha porcentagem. Aí fica no Reuters. Fica, é isso. E aí, vídeo, essas coisas também é tudo com a empresa. Eles distribuem. Só que aí eu faço a minha loja pessoal. Que eu não vendia quase nada. Que foi uma coisa assim, super amadora. Que eu falei, vou fazer isso aqui pra ver se eu ganho algum dinheiro. Porque eu tô desempregada. E aí, uma coisa que as pessoas não entendem. Que eu não entendia, porque no Brasil não vejo isso. Foto. Foto autografada. Você não tem noção. Aqui rola isso? Você não tem noção. Você vai achar que eu tô mentindo. Eles sabem que eles sabem dos meus números e tudo. Não é louco? É louco. É louco quanto eu vendo de foto. Como eu vendo foto. Tipo, quantas fotos por mês assim? Tipo, eu não tenho noção. Tu tem noção? De número de fotos? Ah, é cartão. Eu não faço mais isso. Nem dá essa ideia. Mas antigamente, na empresa, na outra empresa, a gente tinha que dar... Beijava o cartão e assinava. Com batom e assinava. Assim, são coisas assim. As pessoas compram muito. Os fãs compram muito. Pra você ter uma noção. Eu faço aparições. Sim. Por fora. Eu acabei de voltar de uma agora. Eles eram seis horas de evento. Num dia, cinco horas de evento no outro. Ah. Pra atender fã. Comprando foto e comprando selfie comigo. É mesmo? Eu só fui pra lá pra fazer isso. Qual estado? O último agora? Ah, onde eu tava agora? Eu tava em Indianópolis. Eu tava em Indianópolis agora. E assim, eu não trabalho final de semana nessa empresa. Eu trabalho... Mas deixa eu entender. Pera aí. É uma empresa a parte dessa que você tem um contrato de luta. É uma empresa disso, desse business. Não. São empresas pequenas que eu tenho um agente por fora. Sim. Aí seu agente negociou. E meu agente negocia com várias pessoas. Eu não assino contrato, nada. Eu só faço aparição. Mas quem faz seus brands é você mesmo? Ou empresas terceiras que fazem os brands? Sou eu e a Alana. Ah, tá. Você não tem uma empresa especializada em brands, né? Não. Tá. E aí, tá. E seu agente negocia com essas empresas. E esse circuito que você faz pra tirar foto, pra vender foto, pra fazer... É dessa empresa que negocia, que faz. A minha empresa de wrestling não tem nada a ver com isso. Eles me deixam fazer o que eu quiser por fora. Essa é a parte legal. É um mercado bilionário. Essa é a parte legal. A outra não deixava nada. Não. A outra não ia poder estar aqui. É igual a UFC, cara. A outra não ia poder estar aqui. Você só pode usar o Reebok. Você tem que comunicar tudo o que você vai fazer. Talvez o Pedro Munhoz venha aqui, né? Não sei se a semana que vem é a outra. E aí ele tá vendo lá com o pessoal pro uso de imagem, entendeu? Pra ele estar aqui com a gente. É a mesma coisa. Eu não ia poder estar aqui. Ele falou que vai conseguir. Mas que tem uma dificuldade, sim. Entendeu? Vou te dar um exemplo. Eu fui no Danilo Gentili. Alguns anos atrás. Dois anos, três anos atrás. Antes da pandemia. Eu fui no Danilo Gentili. E aí... Era uma oportunidade muito boa. Pra eu ter lá... Pra ir no Danilo Gentili, sentar no sofá e conversar com ele. A empresa não queria deixar eu fazer. A antiga. Aham. Eles não deixavam. Eu bati o pé e falei. Eu não tô pedindo. Eu tô falando que eu vou. Eu sabia que eu ia poder tomar multa. O que fosse. Mas eu sabia que eu ia. Porque eu sabia que ia ser uma coisa muito grande pra mim. Mas eles não deixavam. Eles não iam deixar estar aqui. Eles não deixavam fazer nada. Absolutamente nada. Nada. Você dobra o seu salário. Exatamente. É muito melhor você estar na empresa menor. E faz muito mais dinheiro. Então, olha só. O cara chegou lá e tal na pandemia. Falou. Tá demitido porque tem pandemia. Volta pro seu país. Ela, menina, já tinha um combo. Porque ela é lisa. Ela é lisa. É rápida. Aqui, ó. Já pensa lá na frente. Já tinha um combo. Então, hoje você tá ganhando mais. Mais feliz. Sua marca cresceu. E a empresa já me chamou de volta. Agora vai ler o contrato, se for aí. Agora vai ver teu advogado. Agora eu só vou ter um contrato de 2 milhões. Agora vai. Tem pé na bunda que manda pra frente, né? Pô, não é? Eu não sei. Esse já é o seguinte. Ela tomou pé na bunda do Jorginho. Ei, tomou. Pera aí. Jorginho, vem cá, cara. Vem cá. A gente tem que apresentar o Jorginho. Pera aí. Pera aí. Deixa ele lá. Ele não gosta de aparecer, não. Põe aí, Marquito. Põe aí, Marquito. Não, a gente tem que mostrar o Jorginho. Cara. Ele não gosta de aparecer, não. Jorginho, não precisa ficar com vergonha, não. Tá tudo certo. Fica tranquilo. Gente, a gente vai agora mostrar o Jorginho. Oi. Não, não chegou ainda, não. O Jorginho foi o primeiro pé na bunda da Thay que incentivou. Então, agora é isso mesmo, cara. Aqui a gente não pode escutar um lado só. Só. Tem que escutar um lado. Vamos dar direito a palavra ao Jorginho. Direito a resposta agora. Que ela foi muito convicta. O Jorginho me largou e... Foi? Vamos ver. Vamos ver se ele vai apanhar. Não, não está chegando na agência. Oi. Oi. Tá. Tá? Tá. Cadê a câmera no Jorginho? Então vem cá, Jorginho. Então vem cá. Vem cá. Vem cá. Senta aqui. Senta aqui. Porque a gente tem que apresentar. Porque a galera está curiosa. E parabéns pela sua história, pela sua vida, casamento. Põe ali do lado da Thay. Põe ali do lado da Thay. Não, não. Pera aí. Perigoso. Perigoso. Não, não. Está funcionando o microfone dele já. O sem fio está funcionando ali. Senta ali, Jorginho. Senta ali perto dela. Vai lá, Jorginho. Rapidinho. Sem brigar, hein, gente. Gente, não briga não, tá? A gente só está querendo dar o dinheiro de resposta. Se for brigar, a gente avisa que a gente sai da sala. Para não sobrar para a gente. Aí já deu um beijinho. Gente, esse é o Jorginho. Jorginho, fala um pouquinho de você. Só para a gente... Só para a gente... Quem é o Jorginho? Quem é o Jorginho? Além do marido da Thay. Ah, eu sou também judoca. Vim nesse sonho americano junto com a Thaynara. Fica nervoso não, filho. Ela que está acostumada com isso. E sou judoca também, faixa preta. Professor de educação física no Brasil, que aqui eu não exerço a profissão. E é isso. Lutador de jiu-jitsu. É, também jiu-jitsu. Você ganhou um torneio esse tempo atrás, não foi? De jiu-jitsu ou do que foi? Eu ganhei o campeonato mundial master. De jiu-jitsu? De jiu-jitsu. Na faixa roxa. Aí eu fui, ganhei. E aí o meu professor me... Sou Tarsis de Paulo. Elemento. Me passou para a faixa marrom. Agora sou faixa marrom. Estou aí querendo dar um back belt aí. Cara, agora a gente brincou muito aqui nesse tempo, mas a gente viu tanto que você foi importante para a sua esposa e é, né? É muito claro isso no que ela, como ela fala, do jeito que ela fala de você. E eu queria que você falasse um pouquinho agora dela também, cara. O que que você... O que que hoje vocês vivem, assim? Como que vocês estão enxergando, né? Na verdade o futuro de vocês, como empresa, como família, aqui no país. Qual que são os próximos passos? É, eu tenho sempre do lado dela, apoiando ela, mas na verdade é ela que sempre batalhou. Isso aí é dela, antes de me conhecê-la, como ela falou, ela tem uma história muito grande antes disso tudo aqui de América, né? Sim. Ela pegava ônibus para ir treinar sozinha, às vezes eu não tinha o dinheiro, então se virava. Então sempre foi batalhadora, sempre. Outra história do cartão. Ah, é. No Rio Card, lá no Rio, a gente tem o Rio Card, né? Que você passa para a passagem. Daí a gente treinava no Instituto Reação, que é do Flávio Canto, e eles tinham uma parceria com o Rio Card. Daí a Rio Card ia fazer uma propaganda e usaram dois atletas, o Reação, o Tainara era um desses atletas. Aí, pegando ônibus, né? Fez a filmagem lá, pegando ônibus. Ónibus lotado. Ónibus lotado para fazer a filmagem. Aí, até que hoje, até saiu um fã, achou esse vídeo, pegando ônibus. Mas isso é só para ilustrar um pouco a história. Mas é loucura, porque hoje o pessoal me vê dirigindo, carro bom, carro que eu sempre brinquei, mas ninguém imaginava que eu tinha que ter Rio Card, tipo, patrocínio para eu poder conseguir me locomover. E assim, como ela falou, ela está continuando essa luta, ela de entrar no MMA. É um desafio para ela, que ela é envolvida de desafio, mas ela está pensando lá na frente. Está pensando em crescer mais ainda o nome dela. Que teve gente do próprio Paul Wesley que foi nesse caminho. O Brock Lesnar, ele é do Paul Wesley. E ele foi para o MMA para ganhar mais dinheiro. É, o nome dele foi grande dos dois lados, né? Exato. E eu vejo ela está movimentando esse caminho. Então, é assim. Outro dia, a gente até viu o documentário da Anitta. E ela sempre pensa, ela não faz nada sem ser pensada. É a mesma coisa, eu consegui ver ela no documentário lá, que tudo que ela está fazendo é por algum motivo. Sim. E a gente está aí, a gente tem a intenção de ter o nosso negócio, crescer, nossa família. E é isso. Isso tudo, acho que a mensagem que fica, isso tudo é porque ela acreditou no sonho dela e ela trabalhou muito com o sonho dela. Então... Isso é o esforço dela, né? É. Então, acho que qualquer um consegue. Qualquer um. Cara, o Jorginho tem cara de ser gente boa. Vamos ser amigo, mano? Vamos ser amigo, mano? A gente tem que se defender. É, cara. Exatamente. O Jorginho é tão gente boa, tão gente boa, chega a dar nojo. É verdade, mano. Eu já tive várias oportunidades de estar com ele em algumas ocasiões. Realmente, é um cara... É parceiro demais. Obrigado, cara, pela participação. A gente tem que te mostrar aqui, né? A gente tem que te mostrar, porque só fica trolando toda hora. É, cara. Só jogando no... Mas obrigado, cara. Obrigado. Obrigado. Parabéns aí pelo programa. Gostou, irmão? Gostou? A casa é sua. Você sabe que a casa é de vocês aqui, que o espaço está sempre aberto. Quem vocês quiserem mandar, indicar, a gente vai... Só que a Thay não vai fugir do telefone. Nós vamos... Bom, antes da gente encerrar... Ô, o que que é isso? A gente... A gente sempre pede pro nosso convidado ligar pra alguém. Pra alguém. Jeová. É. Escolhe. A gente vai colocar o Bluetooth no seu telefone. Ah, isso aí vai dar certo não. Então, se você falar não, a gente aceita aqui. Tá tudo certo. Caraca, mas não conheço ninguém. A gente queria falar com alguém da luta aí, cara. Que seja sua amiga, seu amigo. Na inglês? Ah, você vai ter que falar mesmo, porque... Depois a gente pede pro Marquinhos traduzir aí pra... Meu Deus, gente. Ô, você não tem o telefone do Mike Tyson, ou não, mano? Ô, se eu tivesse, tava bom. Não bate, não, mas... Ah, mas o Jorginho valeu também, né, mano? Valeu, valeu. Se eu tivesse, tava bom. Pior que eu não tenho, cara. Ninguém que eu possa ligar. Dá uma ideia aí. A Niki tá trabalhando agora. Alguém que sabe uma história de vocês legal, assim, que... Ai, a Ritinha. Ritinha, Ritinha. A Ritinha. Conectando o Bluetooth. A Ritinha, ela é muito gente boa. É uma menina de... De Manaus. E aí, ela é uma amiga do judô. E eu sempre tinha, assim, uma... Um sentimento de que... Eu tinha que retribuir, de alguma forma, a oportunidade que eu tive. E aí, eu falei... Passar pra alguém. Passar pra alguém, porque mudou a minha vida. Realmente mudou a minha vida. E aí, chegou a oportunidade que a empresa confiava em mim, de certa forma. Falou, a gente quer que você indique pessoas pra fazer um teste, o try out, que foi quando eu tive a oportunidade de fazer. A nova ou antiga? A antiga. A antiga. E aí, eu comecei a pensar. Falei, meu Deus. Quem eu vou ajudar? Eu preciso pensar, porque... Primeiro, tem que ser alguém que não me quem. Porque é o meu nome. Sim. E alguém que precise, alguém que eu sei que vai dar valor, que lute o tanto que eu lutei e tudo mais. E aí, eu comecei... A Ritinha. Eu lembro que a gente viajava pra vários estados, assim, pra lutar. Ela é de Manaus, eu do Rio, gente. Sempre se encontrava em competição. Sim. E a gente ia orando, porque... Dentro do ônibus, quando eu tinha problema pessoal, ela ia orando comigo, cantando louvor e me ajudando, porque eu perdia peso. Então, foi uma pessoa que me marcou muito. E ela era pequenininha, assim, baixinha, pequenininha, de 44 quilos. Muito engraçada. E aí, ela me marcou muito. E eu sabia que ela vinha de uma família humilde, de uma luta muito grande. Sim. E aí, eu convidei ela pra fazer o tryout. Eles aceitaram. Ela foi uma das meninas que eu indiquei. Eu indiquei ele mais uma. Só que, no fundo, eu sabia que ela ia estar aqui. Dava pra sentir, pela personalidade e tudo. E o que aconteceu foi que, no primeiro, eram três dias de testes, era no Chile. Eu fui pro Chile, encontrei o pessoal lá e todo mundo ia se encontrar no Chile. E o voo dela atrasou. E ela tinha se preparado tanto. Ela me ligava, mandava mensagem todos os dias. Ela perdeu o primeiro e a metade do segundo dia de testes. Então, ela me ligava chorando, desesperada. A minha oportunidade acabou. E eu sabia que ia ser difícil. Porque, assim, eram... Não lembro o número, mas eram 40 meninas. E não sei quantos homens, tipo, o dobro. Tentando uma oportunidade. E, assim, se você perde, um dia e meio é difícil. É metade do... É metade. Então, assim... Em um dia e meio, eles já sabiam, praticamente, quem eles iam contratar. E quem eles não iam. E o voo atrasou. E o outro atrasou. E ela não conseguia chegar. E ela me ligando, chorando, desesperada. Meu coração apertado. Porque eu sabia que a gente precisava dela lá. Eu sabia que ela ia bem. Que não sei o quê. Quando ela chegou, eu falei... Esquece tudo o que aconteceu. Tu perdeu um dia e meio. Tu tem que fazer o dobro que todo mundo. Eu cheguei, botei ela num quartinho. Dei uma pressão nela. Eu falei, tu escuta só a minha voz. Só a minha voz. Porque todo mundo falava inglês. O resto... Depois dessa. Senão, vou te dar um sapo na cara. É, mano. Tá bom. Beleza. E ela... Sem falar nada de inglês também. Cara, na metade, na metade de um dia... Um dos técnicos dos chefes olharam pra mim e falaram... Obrigada. Essa menina vai ser contratada. Bom, top. E foi a mesma história que aconteceu comigo, praticamente. Tipo, no primeiro dia, eu já sabia. Sim. Então, tipo, eu senti uma coisa tão boa... É, tipo... Você tá repassando o que o universo te deu. O que Deus te deu. Tipo, tá ajudando alguém. Então, o sentimento foi... Caraca, fiz o meu dever. Tipo, fiz o que eu tinha que fazer. E aí, ela mandou super bem. E eu ficava atrás dela. Vambora, Rita. Grita, Rita. Não para, Rita. Vambora. O tempo inteiro. E ela é muito engraçada. Oh, Rita. Exatamente. Só que ela é da igreja. Então, eu tenho a versão crente dessa música. Canta pra nós, cara. Canta a versão, Rita. Tu lembra, Lana? Irmã Rita. Como era? É, é. A gente, quando eu canto pra ela... Irmã Rita é abençoada. Ela fica doida. Ela é muito engraçada. É uma pessoa que senta... Qualquer lugar que ela vai, ela cativa todo mundo. Absolutamente todo mundo. Então, assim, ela foi contratada, se mudou, deu tudo certo. Ajudei com ela em todo o processo de visto, que eu já tinha passado. Então, ajudei ela com tudo. Ela chegou, veio com o marido dela também, super novinho. Ela tem a minha idade. E aí, chegaram e estão na empresa. Na empresa que eu trabalhava antes. E agora, ela é a única brasileira lá. Entendi. Então, assim, foi uma troca muito legal. Então, daqui a pouquinho, a Rita tá chegando pra empresa nova já. Vamos ligar pra Rita aí. Vamos ligar pra Rita. Vamos ligar pra ela. Vamos ligar pra Rita. Hã? Tá. Tá. Não, fechado. Vamos falar com a Rita primeiro. Vamos falar com a Rita. Rita... Tá ligado o telefone? Tá chamando, tá? Não. Tá chamando, não. Todo mundo tá chamando. Aqui o barulho vem todo. Tá com o volume aí? Lá, você. Nada ainda? Ah, não. Tá ligado. Tá ligado. Será que é o sinal? É, o Wi-Fi. Tem que pôr no Wi-Fi. Eu tô sem o Wi-Fi daqui? Então vai. Eu tava ligando normal. Então vai. Ele não vai pegar, mas o seu Wi-Fi aqui. Vou botar o Wi-Fi e ligar pelo WhatsApp. O Alcalé é o primeiro podcast que eu assisto completo. Sensacional. Qual é o Wi-Fi? Century Link. Rita, atende nós. Oi? Deu cheio? Oi? Oi. Aí, agora vai rolar. Vamos, Rita. Atende a gente. Vai. Ai, ela me mandou mensagem. Ai, ela tá ligando, ela tá ligando. Ritinha. Tá ouvindo? Não. Calma aí, calma aí, calma aí. É o Bluetooth. Saiu do Bluetooth. Saiu do Bluetooth. Oi, amiga. Oi, Rita. Que isso, senhor? É a voz do homem. Irmã Rita. Irmã Rita. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Eu posso falar porque eu sou crente também. Então, assim, a irmã Rita. Eu também posso falar. A paz do Senhor. A senhora baixar que eu tava zoando a religião dela. Não, mano. Você pode falar também. É porque a gente soube da história da irmã Rita antes. Entendeu? Olha, ela tá brava. Fala primeiro, senão ela vai batendo. Não, não. Eu tô brava. A Rita não fica brava nunca. Sério? Nunca. Ó, a gente tá ao vivo no podcast aqui de Orlando, que chama Na Gringa. Muito obrigado pela sua participação. Sua amiga te colocou numa enrascada agora. Você vai ter que contar alguma história sua e dela em comum que foi top. Sem me queimar, Rita. Ela contou a sua história, que você perdeu o voo, que foi muito lindo, que aconteceu e tal. E agora a gente quer uma devolutiva sua, mas uma história dela que ela não contou. Porque tem duas horas e dez que ela tá falando aqui com a gente. Então, assim, você tem que acertar uma história que ela não contou. Que ela fez por mim? Não, Rita. É uma história nossa. Eu vou te dar uma dica. Não, 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 não. Não começa, não. Não, 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 não. Essa é boa. Tem jogos que a gente viajava. Ela é lisa, mano. Ela já soltou. Ela já soltou pra ela poder falar. É boa. Não, não, não. A gente quer saber algo do bastidor, assim, engraçado. É, nós não queremos saber de problema, não. Algo que é legal. Mas é problema, não. Conta aí, Rita. Conta aí uma história, Rita. Uma algo engraçado nós dois juntos? É, fala aí. Ah, a Tainara é demais, né? Ela adora dançar. Então, a gente sempre tá dançando. Ela é muito animada. Ela é louca como eu. A gente tem uma energia muito boa. A Tainara tem um coração imenso. E sempre que a gente tá fazendo parte física junto, na academia, a gente sempre tá dançando. Sempre tá rindo. Eu amo muito a Tainara. Já passamos por vários momentos juntos no judô. Na luta olímpica. Na academia de jiu-jitsu. E, assim, ela é incrível. Eu não tenho o que falar. A Tainara me deu a oportunidade de estar hoje aqui na WWE, né? Eu tô na Inex 2. A Tainara que me deu essa... Eu não. Abriu essa porta. E ela, tipo assim, essa menina é incrível. É um talento de Deus. Eu já falei pra ela que ela nasceu pra brilhar. E tudo que tá acontecendo na vida dela é a resposta de promessas que Deus tem na vida dela. Amém. É, assim, incrível. Incrível mesmo. E todos os momentos que eu sempre vivi com a Tainara foi incrível. Mas um momento, assim, que eu sempre guardei no meu coração foi quando ela se machucou na luta. E ela tinha machucado a costa, o pescoço. E ela perdeu a sensibilidade no braço. E ela começou a ficar desesperada. E a gente segurou a mamão. Eu, ela, o César e o Abri começamos a orar. Assim, pra mim foi um momento incrível. Pra mim foi o melhor momento da minha vida, eu e ela. Porque verdadeiramente a gente sentiu uma presença de Deus, assim. E ela foi pro hospital. Deu tudo certo. Eu perdi a aliança dela, mas depois encontrei. Tá tudo certo. O Jorginho tá aqui, tá? O Jorginho tá aqui, viu? Não, amiga. A amiga não tem dinheiro pra pagar a taliança. Não, eu tô comendo pra mim pra encontrar. No nome de Jesus. Ah, que legal, cara. Foi verdade. Eu me machuquei feio numa luta. Tomei um golpe nas costas e perdi o... Parei de sentir na hora. Os braços. E ela tava comigo. Ela tava no evento. E aí, quando eu saí, eu já tava sentindo uma... Tava formigando. Eu não conseguia mexer muito bem os meus dedos. Então, assim, foi um desespero. E aí, na hora, ela não deixou nem o médico chegar. Ela chegou, segurou minha mão e começou a orar, 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 orar. E foi pro hospital comigo. Ficou comigo no hospital até 3, 4 horas da manhã. Perdeu minha aliança. Mas achou depois... Você tá mais preocupado se achar aliança, se o movimento ia... Pra não tomar uma cornetada do Jorginho, né? Ritinha. Ritinha, obrigada, mano. Ritinha, irmã Rita, você mora aonde? Eu moro aqui em Orlando. Em Orlando também? Ah, então a Rita tem que vir aqui, né? Pra contar a história dela. Tem que vir aqui também, eu vou contar a sua história. Não, ela tá sozinha, não. Ela vem, ela fica sentada no banquinho igual tá o Jorginho, que é amiga dela. Ô, Rita, obrigado, viu? Beijo, mano. Obrigado pela sua participação. Valeu. Beijo, mano. Com Deus. Ó, cara, eu achei que foi muito rápido, mano. Muito top, mano. Ela precisa fazer uma coisa. Tainara, a gente quer que você deixe uma mensagem pra quem quer migrar pros Estados Unidos. Qual que é a mensagem que você deixaria dentro de toda a sua experiência junto com o Jorginho? Cara, assim, eu sei que é difícil, dá medo. Eu tenho amigas que querem vir, então eu vou falar como se eu estivesse falando pras minhas amigas. A melhor coisa é se planejar. Mas eu entendo que a maioria das pessoas não tem como se planejar. Eu não teria como me planejar pra vir pra cá. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha estrutura pra me planejar. Cara, arrisca. Arrisca, confia e trabalha. Não tem receita, não tem um segredo grande. É isso. Você tem que trabalhar duro, arriscar. Arriscar é o principal. Porque você pensar e se planejar tanto e não arriscar não adianta de nada. Arrisca. Se der errado, você aprender alguma coisa. Voltar pro Brasil com uma experiência de quem veio, tentou. Entendeu? Conhecer um novo país, um idioma novo, novas experiências. Você nunca volta com a bagagem vazia. Sim. Nunca. Então, assim, antes de tudo, arrisca. Pensa em voltar? Nem pensar. Só pra passear. Adaptou? Aham, completamente. Tá feliz aqui? O país te abraçou? 100%. 100%. Só volto pra visitar a família. Ah, que legal. Que legal. De jeito nenhum. Muito bonita a sua história. Obrigada. A gente agradece a sua presença. Foi muito bom, cara. É uma história inspiradora. Foi muito leve. Foi muito leve, inspiradora. Foi muito bom mesmo. Pra muita gente, com certeza. Eu disse que eu falava. Não, foi muito bom. E tem... Léo Fux? Ah, tá. Desculpa, então. Manda aí, Marquito. Manda aí. Vai no microfone. Vai no microfone aí, Marquito. Sem querer te ensinar, né? Fala no microfone. Vocês estão me escutando aí? Agora, sim. Bom, beleza. O Felipe Melo de Matos, ele... O sonho dele é lutar wrestler. É. E ele quer saber... Quer uma dica sua. Não tem ninguém do lado dele. Não tem nenhuma pessoa do lado dele que luta. Provavelmente ele tá no Brasil. Ele quer uma dica sua pra quem quer começar. Arte marcial. Primeiro de tudo. Se você não tem como treinar o wrestling, procura arte marcial. Porque é um começo. Foi assim que eu comecei. Eu tô... Não funciona pra todo mundo. Eu tô dando, assim... O que eu acho que funciona, porque funcionou pra mim. Todo mundo é diferente. Todo mundo tem uma história diferente. Mas se você não tem como treinar o wrestling nesse momento, Começa a fazer arte marcial. Judô, jiu-jitsu, MMA. Começa a se movimentar. A estudar. A história da luta. Psicologia. Não é só movimento. Você tem que sentar e aprender. Não adianta olhar a luta e achar que tá aprendendo só com isso. Não, tem que ir a fundo, ver o que tem por trás, a psicologia, que é o principal. E começar a treinar, movimentar o corpo. Mais uma? Tem mais uma. Tem mais uma aqui. É do... Expand. Ele quer saber qual que é a luta dos seus sonhos. Você tem alguém que você quer lutar aí dos seus sonhos? Eu queria muito... Queria muito a Meiko Satamura, que é uma japonesa. Mas, infelizmente, eu sei que isso não vai acontecer, Porque ela tá assinada com a outra empresa agora. Ela assinou depois que eu saí. Mentaliza aí, filha. Mas aí eu vou ter que mentalizar pra ela perder o emprego. Ah, eu não quero. Eu não vou voltar agora. Então, vai ficar pra um futuro. Vai. Espero que aconteça um dia. Mas eu tenho outras japonesas, que são, assim, minhas preferidas pra lutar. Quero muito pro Japão, assim que tudo der uma melhorada. Que é um dos meus maiores objetivos da minha carreira. É lutar no Japão. Recebi o convite. Mas agora não dá pra ir por causa da pandemia. Mas assim que tudo melhorar, eu tô colocando esse verdinho aí na minha lista. A parede da sua casa deve ser toda escrita, né? Deve ser assim, cara. A gente chega lá e fala assim, cara, porque eu tava no Japão agora. Agora mesmo. Mas ele olha e fala assim, Indonésia. O que ela tá pensando? Olha só, a gente pede a gentileza do convidado anterior, do convidado de hoje, e anunciar o próximo convidado. E na terça-feira, o Léo Fux vai tá aqui com a gente. E você anunciava, você faz o anúncio pra gente poder depois impulsionar. Claro, com certeza. Então, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Foi ótimo. Muito bom mesmo. Obrigado, Alana, Jorginho. Anuncia. Obrigado, viu? Pera, pera. Obrigado, Marcão. Próxima semana, aqui com os mais sinistros de Orlando, Léo Fux. Foi? Yes. Foi. Foi. Obrigado. O Guito, obrigado mais uma vez, meu amigo. Foi muito bom, né? Muito bom. Muito bom mesmo. Foi ótimo. Obrigado, viu, Thay? Valeu, moçada. Até terça-feira com Léo Fux, no Nagringa. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto